Vamos começar hoje um evento que é absolutamente inédito do Ampu e é um desafio de um conjunto de mulheres, não à toa, envolvidas naquilo que se convencionou a chamar de GT de gêneros. A gente tirou o dia não só para apresentar as pesquisas dessas pessoas maravilhosas que compõem esse GT tão vigoroso da associação, mas para a gente pensar também em políticas públicas que se referem às mulheres. Mas antes de qualquer coisa, eu vou passar para a coordenadora do GT de gêneros para nos dar as boas-vindas e vamos tentar nos divertir, mesmo que falemos coisas às vezes bastante sérias. Boa tarde a todos e espero que a gente se divirta apesar dessa pandemia. Vamos lá, Cláudia, com você. Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanha nessa tarde. Uma tarde que, apesar, me desculpem a palavra, mas da desgraça que nós vivemos nesse país com a pandemia e com o desgoverno, nós começamos uma tarde de alegria, recebendo pessoas queridas, recebendo pessoas que vieram antes de nós e abriram os nossos caminhos, para que hoje o GT de gênero é um GT consolidado no âmbito da Ampu, que a cada ano cresce e a cada ano reúne mais pessoas interessadas pelos estudos de gênero. Então, apesar de tudo, é um dia que nós nos reunimos para celebrar nossas conquistas, nossas vitórias, mas também para dizer que é um dia de luta, porque ainda falta muito para alcançarmos a igualdade, ainda falta muito para nós, mulheres, ocuparmos de fato o nosso espaço. Então, primeiro, quero dar parabéns a todas nós, né, por esse dia e quero, em nome do GT, fazer um agradecimento muito carinhoso e muito especial à professora Márcia, presidenta da Ampu, que abriu esse espaço para a gente, nos convidou a organizar esse dia em conjunto com a diretoria da Ampu e eu espero, Márcia, que esse seja o primeiro evento de uma série que virão todos os anos, né? O Dia das Mulheres é todos os dias, mas o dia 8 de março é o dia que nós nos reunimos para avaliarmos as nossas lutas e fazer atos como esse, que é um ato de resistência. O GT de gênero foi criado em 2001, então não é um GT recente, é um dos GTs mais antigos da Ampu. Nós teremos hoje aqui a professora Lana, a professora Lídia, a professora Joana Pedro, que fizeram parte desse momento inaugural do nosso GT e que também foram pessoas que abriram os caminhos de nós que viemos depois. Então, hoje é um momento de muita alegria para nós do GT. Atualmente, o GT de gênero, ele é composto por 16 GTs regionais. Nós estamos presentes em todas as regiões do país e são muitos os grupos de estudos e grupos de pesquisas que integram o GT. Além disso, nós mantemos um programa de podcast semanal, o Segundas Feministas, que será apresentado pela professora Andrea e mantemos também as nossas redes sociais com um grupo imenso de WhatsApp com mulheres pesquisadoras e historiadoras do Brasil inteiro. Então, apesar de todo esse contexto que nós vivemos, é também um dia de alegria para nós do GT. Então, desejo a todas uma ótima maratona. Infelizmente, todas teremos pouco tempo para falar e nem todas, né? Nós, nossos temas estarão representados aqui porque pesquisamos, de fato, muitas coisas. Mas vai ser uma tarde muitíssimo agradável. Vamos falar sério e vamos também nos divertir. Antes de começarmos, eu tenho o maior carinho, orgulho e todas as palavras que vieram em minha cabeça agora para me referir à primeira pessoa que vai falar hoje. A senhora de Lima Martins, toda lindona, como vocês podem perceber. Ela teve um pouquinho adoentada, mas eu acho que o retorno dela ao vivo para a gente é a prova concreta da importância, não só da sua presença, mas da discussão sobre o gênero. Eu falo aos desmênios, como todos sabem, a professora emérita da Universidade Videra Fluminense, uma das grandes fundadoras, articuladoras, pensadoras da questão da mulher. Há, pelo menos, dezenas de histórias interessantíssimas para contar da atuação de Ismênia numa reunião de departamento. Não só quando os homens usaram da sua voz mais alta para tentar constrangê-la, algo que nunca conseguiram, como ela, em várias ocasiões, brincou com o charme feminino em plena reunião de departamento para colocar os homens nos seus diversos lugares. Ismênia, por si só, é de uma capacidade de lidar com as filigranas e os problemas que envolvem o papel de uma liderança feminina em contextos onde os homens são a maioria. e eu acho que ela tem muito a nos dizer sobre o que é ser mulher, principalmente nesse processo de construção do lugar da mulher na sociedade brasileira, da qual ela é uma das grandes protagonistas. Boa tarde, Ismênia. A gente está super feliz com a sua presença hoje. Feliz demais. Muito obrigada. Eu estou felicíssima porque eu passei um ano e meio doente, 2019, claudicando, mas ainda participando de muitas coisas, tocando atividades, encerrando doutoramentos. 2020, eu tive muitos problemas, a minha saúde se agravou muito, eu fiquei meses sem andar, meses na cama, amareci 38 quilos, dos quais já recuperei 7, mas agora, eu desde janeiro, eu venho melhorando lentamente, mas recuperando minha energia, minha disposição. Tem um grande... Nesses meses, de janeiro e fevereiro, eu já participei de algumas atividades online, mas a minha insegurança em relação ao meu estado de saúde, eu gravava antes e mandava. Então, para hoje, eu tinha gravado um vídeo, e que eu me dizia assim, olha, tem 78... Começava assim, sou Ismênia da UF, tenho 78 anos, 50 de militância, saí de um internato francês, casei com 18 anos, meses depois, noiva já, meses depois estava casada, e 20 meses depois, eu já tinha dois... Do casamento, eu tinha dois filhos, não tinha pílula naquela época. E aí eu contava toda a minha história, o esforço para me profissionalizar, porque havia uma resistência da minha família, inclusive das mulheres da minha família, e eu mesmo sendo uma mulher de um extrato social favoritinho, vivia com facilidades materiais, etc., eu tive muitas dificuldades para estudar, foi uma luta permanente. E eu tinha resolvido contar um pouco dessa história e como essa história influenciou na pesquisa que eu fiz, mostrando o estudo das primeiras mulheres médicas, da primeira médica de Minas Gerais, tem um livro publicado, na primeira isso, na primeira aquilo, enfim, as mulheres doutoras, mas depois que eu vi aquilo tudo pronto, eu me senti tão forte, que eu falei, não, eu vou falar ao vivo. Então, eu estou aqui, online, mas ao vivo, falando com vocês, passando a minha alegria de estar aqui, quero cumprimentar a todas as colegas, na pessoa da Márcia Mota, presidente da nossa entidade, uma entidade que tem 60 anos, e nesses 60 anos, ela teve os seus mandatos ocupados dez vezes por mulheres e vinte vezes por homens. Fiz essa conta. A primeira mulher assumiu, em 1975, Alice Piffer Canabrava, uma cientista de uma repercussão nacional e internacional muito mais importante que todos os homens quadrados que antecederam. Nem se fala. E havia na USP, tudo tudo, já naquela época, outros profissionais que tinham também uma competência acadêmica destacadíssima internacionalmente, e que nunca tinham ocupado presidência de nada, etc. Aliás, na USP, quando eu defendi a tese, que eu estive no salão do Instituto de Defesa, o grande auditório, tinham todos os retratos dos diretores, não havia uma mulher. Então, hoje, eu e o Ismênia, você tem que continuar com a militância, eu abro mão de contar isso, que você tem que todas falar de suas pesquisas para fazer brotar a minha militância. Como disse a Cláudia, que me antecedeu, ela falou, peço licença para usar tal ou qual expressão. Eu costumo dizer que nós temos a pandemia e a pandemônia, e eu não podia me calar. A militante sempre esteve a par, a militância sempre esteve ao lado da minha atividade acadêmica, inclusive na parte dos estudos feministas que desenvolveram, não apenas eu, mas eu acho que a maioria de nós, e isso já é provado, a pesquisa e a militância são dois movimentos que se retroalimentaram. Muitas vezes a militância exigia, colocava questões que o mundo acadêmico tratava, e muitas vezes o mundo acadêmico sistematizava as questões que fornecia às mulheres reflexões para irem adiante. Então, dito isso, eu quero apenas, já até concluindo, porque tem pouco tempo, são dez minutos, cumprimentar, finalmente, todos que estão aí, homens, mulheres, nossos colégios, que eu acredito que têm esperança que muitos homens estejam nos ouvindo, porque, afinal de contas, nós somos um GT de gênero, e eu acho que o movimento feminista será muito importante quando os homens estiverem militando ao nosso lado. Eu já conheço alguns homens que militam conosco, e a questão de gênero, como diz a Michelle Perrot, não é para colocar a mulher em gueto a mais. Tivemos, por exemplo, um debate quando eu quis criar, vindo de Paris, do Zé Arnaldo, pela Michelle Perrot, que foi minha vizinha, morava na mesma rua, eu ia nos seminários, eu estava frequentando o seminário da ECOD, fazendo o meu programa de pós-doutorado com o André Viguerre em História da Família, mas a história da mulher, aquele negócio que foi criando uma força, que o negócio de ver a Michelle Perrot, e eu vi que tem a família muito importante, mas a especificidade da luta feminina. E aí eu quis criar aqui na UF uma cadeira de História da Mulher, e o meu amigo, o Silvio Cardoso, liderou no departamento na reunião que se discutiu a proposta, uma objeção a esse projeto. E aí, tentando, eu acho, evitar um confronto comigo, afinal de contas, ele era meu amigo, eu sei que ele gostava muito de mim, fizemos muitas coisas juntos, sem ser, inclusive, ouviu óptica, mas muitas outras coisas sem ser isso, e ele me disse, vamos propor uma cadeira, uma disciplina de História da Família. Aí eu falei, mas por que não da História da Mulher? A Mulher da História da Mulher, que nós pensamos, não é separada, é de uma perspectiva relacional, uma perspectiva de gênero, uma perspectiva relacional imbricada no todo social e a família aparece naturalmente. e nós perdemos, todos os homens praticamente votaram contra e muitas mulheres, inclusive, uma que era a musa da esquerda brasileira, da historiografia, aqui no nosso ano, do Rio de Janeiro, que era a Ieda Linhara, votou contra. Ieda Linhara votou favorável, mas Ieda votou contra. Então, na verdade, esse machismo é uma coisa que está difusa na sociedade, para mim, ele é um problema que não é uma questão que não é apenas dos homens, ela é social, muitas mulheres reproduzem isso, o papel da educação é fundamental. Mas agora, eu cumprimentando o Márcia Mota, que, como eu disse, é uma presidente mulher, mãe, avó e uma pesquisadora cujos estudos têm estado a serviço de despossuídos ou injustiçados, que têm se valido do seu apoio acadêmico para pesquisas, para pesquisa probatória. Então, eu louvo esse momento de alegria que a gente possa comemorar o Dia da Mulher com uma presidente mulher, depois de ter 20 anos, 20 homens e 10 mulheres. Porque, não é que nós tivéssemos 20 homens, temos 20 mandatos ocupados por homens, porque um deles, que foi o Elginho, desocupou quatro vezes e o Eremio, desculpe, perdoe a representação do nome, duas vezes. Bom, além disso, uma coisa que eu acho muito importante dizer da Ampu nesse momento, que eu mesmo doente, à medida que eu fui melhorando, eu pude sentir que aquela Ampu, que quando eu fui presidente, eu só faltei andar de jegue para poder fazer renascer um lado, aquilo ou outro, que era, muitos núcleos tinham deixado de existir, como no Rio Grande do Sul, que eu consegui, que era um estado de mar universitário enorme, mas muitos tinham se extinguindo, e os professores do Rio Grande do Sul participavam, se inscreviam através de São Paulo, nós, com o apoio do Tramontini, de todo um grupo de jovens professores, conseguiam, que o Tramontini faleceu, mas tem um grupo que hoje está lá em posições muito importantes, nós conseguimos renascer, mas nessa gestão, o que aconteceu? Ampu, por causa da pandemia, foi um mal que nos fez bem, eu tenho essa tese, que eu acho que a pandemia tornou a Ampu verdadeiramente nacional, ela está no Brasil inteiro, onde o digital chega, ela está, e eu imagino o grande esforço que a Márcia deve ter tido com o apoio da sua diretoria, aqueles homens todos ao seu lado, trabalhando com ela para conseguir viabilizar materialmente essa expansão, que não é apenas uma expansão no sentido de atender milhares de pessoas, mas no sentido de levar o que nós temos a dar. Dito isso, eu quero dizer, para fechar realmente, que hoje nós temos, se há uma prioridade para o movimento feminista para mim, porque mesmo numa perspectiva de gênero, nós mulheres temos as nossas questões específicas, não podemos esquecer disso. Eu quero dizer que nós temos uma questão que é geral, que é nossa das mulheres, mas é nossa dos homens, nossos filhos, todo mundo, que é a luta pela democracia. Na verdade, o que nós temos que fazer é organizar as mulheres em defesa da democracia, porque só assim nós teremos a garantia de uma política social efetiva em defesa dos interesses e dos desejos, das expectativas sociais da mulher. Eu estou muito impactada, porque eu tenho uma grande ligação com os setores ligados ao CRAS, que são os Conselhos Regionais de Assistência Social, e só através do CRAS é que se viabilizam as políticas públicas. É lá que a pessoa carente, despossuída, a pessoa que precisa de informação sobre os seus direitos vai buscar não apenas um apoio para alcançar os seus direitos, mas uma informação sobre quais são os seus direitos. E, para espanto meu, um colega me provou que 95% dessa clientela é feminina. Então, eu acho que hoje o CRAS já está sofrendo desmontes, não havia concurso há muito tempo, as pessoas eram contratadas e os contratos não têm sido renovados, muitos estão fechados, e os que estão funcionando funcionam precariamente, as pessoas que lá vão podem até chegar a ser ouvidas, mas não têm a possibilidade de viabilização da conquista dos seus direitos. E o CRAS em desmontes, o SUS ameaçado e daqui a pouco a delegacia das mulheres. homens, mulheres, mas sobretudo as mulheres, tragam seus companheiros, seus filhos, seus netos, como eu estou fazendo aqui em casa, meu neto está aqui gravando isso, em defesa da democracia, porque só ela pode garantir efetivamente justiça social. Muito obrigada. Andréia, agora sou eu e depois você, não é isso? Eu só vou falar rapidinho, porque eu acho que todas as mulheres devem falar sobre as mulheres, e eu vou explicar um pouco por que eu fui pedir ajuda ao GT de gênero. Sempre me incomodou muito, primeiro, essa leitura rasa de que o problema do machismo fosse uma coisa que se começasse e terminasse conosco, quando, na verdade, nós somos muito responsáveis pela manutenção e pela forma como é alimentado o racismo. Eu estava lendo um texto da Patrícia Valim, uma grande colega nossa da Universidade Federal da Bahia, e ela mostra que foi graças à movimentação feminina que o Bolsonaro chegou ao segundo turno, se não tivesse havido toda a discussão em torno da campanha ele, não, o Bolsonaro... Acho que a Márcia caiu. Foi boicote. eu acho que você deve começar, Cláudia. Enquanto a Márcia retorna, então, eu gostaria de, em vez de falar primeiro, eu gostaria de passar para a Joana. Pode ser, Joana? dizer que é uma alegria muito grande ter a Joana aqui por vários motivos, né? A Joana que é uma das precursoras da criação do GT de gênero, a Joana que formou já uma série de mestres e doutores na área de gênero, a Joana que foi presidenta da Ampú e que também abriu muito espaço para o GT no âmbito da Ampú, né? A Joana que como pesquisadora, como mulher, como professora foi precursora de muitas de nós feministas que chegamos depois. Então, Joana, com muita alegria nós te recebemos aqui. Eu gostaria de... Para a Joana falar porque você caiu e depois da Joana você continua, pode ser? Nós somos de casa hoje, então as convidadas têm prioridade para falar. Eu gostaria de acrescentar, Cláudia, eu gostaria de acrescentar, Cláudia, que foi no mandato de Joana que nós, que eu entendo, nós fizemos o evento nacional de história mais engajado, aquele que efetivamente faz jus a uma associação com a idade da nossa associação e com a influência da nossa associação. Então, eu quero agradecer muito a Joana porque aquele evento que ela organizou junto com Pernambuco foi para mim o evento que disse para que as historiadoras e os historiadores vieram e estão aqui. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, muito obrigada. Eu quero agradecer demais a Ampu Nacional, Ampu Brasil e o GT Estudos de Gênero da Ampu por terem me convidado e lembrar às colegas que o Encontro de Pernambuco teve uma equipe fantástica de atuação lá em Recife e do qual a própria Andréia participou intensamente. Então, nesse 8 de março eu queria falar de uma discussão que eu estou levando atualmente e eu prometo que vou levar só 10 minutos por isso que eu escrevi sobre violência política de gênero. Apesar de no Brasil as mulheres terem conquistado o voto em 1932, poucas têm sido as mulheres que ocupam cargos eletivos seja no executivo seja no legislativo e quando eleitas as mulheres têm tido dificuldade não só nas campanhas eleitorais quanto também no momento em que ocupam os cargos é disso que eu quero falar. E eu vou dar exemplos muito atuais aliás quem são nós que trabalhamos com a história sabemos que o nosso pensamento parte sempre do presente por isso eu vou começar do hoje do agora na eleição de 2020 nós tivemos uma quantidade maior de mulheres se candidatando e quando eu estou falando de mulheres eu não estou falando eu estou falando de pessoas que se identificam como mulheres portanto estou pensando as pessoas trans também eu queria dar alguns exemplos do que aconteceu em 6 de novembro de 2020 próximo às eleições foi divulgado um estudo que mostrava que as candidatas a prefeita e também as vereadoras as candidatas a vereança receberam mais de 40 xingamentos por dia através do Twitter o monitoramento delas mostrou que pelo menos em um mês 1.200 xingamentos foram destinados às candidatas relacionando estereótipos palavras que se relacionavam ao corpo a sexualidade a estética a beleza foram chamadas de porcas de burras de ridículas entre as várias candidatas três delas se destacaram por receberem a maior quantidade de xingamentos e isso vai de um partido mais à direita a um partido mais à esquerda Joyce Hasselman do PSL recebeu 612 xingamentos Manuela Dávila do PCdoB recebeu 584 desse tipo de xingamento e Benedita da Silva do PT 52 os xingamentos se dirigiam de maneira diferente além do fato de serem mulheres porque a misoginia era expressada o tempo todo ainda de forma interseccional também se relacionava com a questão do corpo o tamanho eu acho que tem alguém com o microfone aberto o tamanho do corpo a raça e a questão ideológica então a misoginia estava sempre presente e ainda tinha esse acréscimo eu queria lembrar ainda que junto com isso nós tivemos muita expressão de homofobia e especialmente de transfobia enfim preconceitos explícitos de forma e estabelecidos de forma estrutural eu agora vou colocar algumas notícias que as minhas alunas e as minhas amigas juntaram há algum tempo para mim e que eu preparei para falar aqui eu tenho inclusive um estudante que está fazendo um TCC e eu prometo que em algum momento eu vou procurar escrever sobre isso eu quero começar com alguns nomes Ana Lúcia Martins é uma professora primeira vereadora negra eleita da cidade de Joinville ela mesmo antes das eleições ela já estava sofrendo ameaças no dia 15 de novembro ainda não tinha saído o resultado das eleições e ela já estava sendo ameaçada com comentários racistas e hackeamento dela nas redes sociais no dia 2 de dezembro que ela já tinha o resultado no dia no dia seguinte ela também um radialista em Joinville atacou questionando a sua capacidade de trabalho e logo em seguida no mesmo dia um Twitter dizia a ela de forma criminosa o seguinte os fascistas mandaram avisar que ela que se cuide agora falta a gente matá-la e vai entrar um suplente branco ela era a primeira ela é a primeira vereadora negra da cidade de Joinville ela acionou a polícia conseguiram localizar a pessoa e os advogados do criminoso disseram que ele era esquizofrênico Duda Salabert do PDT aliás essa aqui é a vereadora negra de Joinville é do PT Duda Salabert do PDT em 5 de dezembro também relatou uma ameaça de morte ela é a primeira vereadora trans de Belo Horizonte e no texto o uma das ameaças elas não só falavam de racismo mas também a questão da transfobia na ameaça a pessoa dizia que iria invadir o colégio onde ela trabalha há 12 anos matar todos os negros evadias Carol D'Artora em 7 de dezembro de 2020 vereadora eleita pelo PT primeira vereadora negra de Curitiba também teve que ir à polícia para relatar ameaças que ela estava recebendo pelas redes sociais dizendo que ela seria morta com uma bala na cara e ela então relatou que já estava recebendo ameaças racistas misóginas e que logo após a eleição ainda veio essa ameaça de morte Bení Brioli do PSOL em 8 de dezembro de 2020 após ser eleita a primeira mulher trans da Câmara de Vereadores de Niterói passou a receber também ameaças de morte e as pessoas que ameaçavam diziam que não adiantava ela ir à polícia ou andar com seguranças nada no mundo os impediria de matá-la e que fariam isso como tinham feito com Marielle e diziam nós fizemos isso com Marielle Carol Iara do PSOL 27 de janeiro de 2021 contou que eram duas horas da madrugada do dia 27 quando a mãe dela e ela é co-vereadora da bancada ativista de São Paulo a mãe dela ouviu dois tiros na porta da casa e quando ela foi ver as pessoas tinham passado e metralhado a casa dado tiros perdão contra a casa ela é uma co-vereadora negra e trans Sueli Rolim essa não é de um partido de esquerda ela é dos patriotas primeira mulher eleita pela cidade de Bauru no estado de São Paulo também alvo de misoginia de racismo por parte dos adversários que argumentavam que ela não tinha capacidade e que ela na política seria uma cara de favelada a polícia estaria investigando essas denúncias sabemos de muitos outros casos certamente esses que eu trouxe não são todos foram os que chegaram a mim graças às minhas estudantes e aos meus colegas a Lídia foi uma das que me mandou informações eu queria lembrar que isso está relacionado isso não aconteceu somente em 2020 mas nós sabemos o que acontece em 2020 aliás nós sabemos o que tem acontecido nos últimos anos e que tem estimulado não só a existência das redes sociais como também a forma como nós temos sido governadas governados a maneira como esse tipo de discurso tem sido tolerado e até estimulado quero lembrar o caso de Marielle que no próximo dia 14 de março vai fazer três anos que nós não sabemos quem mandou matá-la um caso ainda não suficientemente esclarecido quero lembrar que Talíria Petrone 35 anos deputada federal pelo PSOL no Rio de Janeiro vem sofrendo constantes ameaças de morte e que não pode e que diz que não pode ir a qualquer lugar sem escolta Erika Hilton vereadora do PSOL em São Paulo também sofreu perseguições e ameaças dentro da própria Câmara 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 e já estou terminando Recentemente nós ainda vimos o caso de Isa Pena deputada estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo sendo assediada e Luiz Orão Dina que passou a receber inúmeros ataques na internet quando se lançou a candidatura lançou sua candidatura a presidência da Câmara Federal Bom alguém vai me dizer que os homens também sofrem ameaças que são assassinados quando se candidatam ou quando exercem cargos eletivos a diferença é que eles não são eles não passam por essa situação por serem homens e não é isso que acontece com as mulheres a base de todas essas questões é a misoginia é o racismo é a homofobia e a transfobia Mary Bird diz que o ocidente tem uma longa história de calar as mulheres e que o espaço público foi pensado como masculino Lynn Hunt já nos lembra que na revolução francesa o direito de voto não foi pensado para as mulheres e que Olímpio de Gouge quando reclamou não é e criou os direitos das mulheres ou a declaração acabou sendo guilhotinada já se disse tanta coisa sobre as mulheres que não tinham inteligência que não raciocinavam já se argumentou que eram fracas incapazes antes de encerrar eu queria pensar as mulheres como ervas daninhas que por mais que se tente eliminar domesticar sempre reaparecem e eu pergunto então quanta violência tem sido necessária para calar invisibilizar as mulheres quantas leis quantos dogmas quantos mitos mas elas metade ou até mais da população mundial continuam expressando sua capacidade seu brilhantismo sua rebeldia como ervas daninhas sua insurgência nunca morre despertam a cada chuva era isso obrigada Joana adorei a sua metáfora das ervas daninhas mais uma para a gente ressignificar obrigada Joana ainda a gente é muito comum no dia 8 de março a gente ouvir comentários do tipo o que as mulheres querem elas já conquistaram tudo e aí quando você traz esses dados isso fica mais do que evidente que ainda está muito longe de termos de fato igualdade você trouxe dados recentes mas se a gente pensar por exemplo o processo de impeachment da presidenta Dilma totalmente cercado de questões de gênero e aí existem vários trabalhos várias pesquisas que analisou como que o impeachment está permeado pelas questões de gênero a quantidade de violência de gênero que a presidenta Dilma passou durante não só enquanto presidenta mas durante o processo né né Joana essa discussão sobre mulheres e relações de poder de fato revela né como a nossa sociedade ainda é misógina e como ainda falta muito para nós mulheres de fato termos condições de igualdade em relação aos homens quero agradecer demais a participação da Joana vou passar então para a nossa presidenta Marcia que é uma mulher no poder para dar continuidade à fala Marcaram a minha vida e eu acho que de uma forma ou de outra fala muito sobre ser mulher né primeiro o fato das mulheres quando jovens serem molestadas nos ônibus nas barcas quem nunca passou por isso teve sorte né eu acho que a ideia a questão da mulher o que me interessa sobre as mulheres é propriamente a propriedade do corpo né como é que o uso do corpo feminino é o tempo do invadido invadido se você passa do lado de um homem atravessando um espaço no ônibus se você senta no meio da barca há sempre uma incorporação do espaço feminino quase nunca respeitado eu tenho uma amiga minha que é da área de dança e ela fala como que o corpo feminino se expande para ali do corpo físico né as pessoas são comuns uma aproximação às vezes extremamente delicada que nós já aprendemos desde muito cedo né lembro que quando eu tinha 13 anos o dermatologista queria ensinar a minha mãe a tirar o problema que eu tinha no cabelo colocando a pomada aqui né e eu tentava dizer para minha mãe que colocar a pomada aqui podia ser uma coisa correta eu tinha 13 anos né e a minha mãe muito ignorante dizia filha você está maldando ele claro que ele está escolhendo a melhor parte e a minha pergunta por que no final de contas precisava pegar o meu peito ainda nascendo para explicar onde colocar a pomada e acho que muitas mulheres viveram essas experiências né experiências que a maior parte das vezes foram experiências salvas por homens e não por mulheres a gente tem uma certa ilusão de que todas as mulheres se subevam quando vem uma mulher sendo molestada é muito difícil a percepção da molestia e é muito mais difícil a coragem das outras salvar uma mulher numa situação como essa ser beijada forçosamente no meio da rua tem que correr porque tem um homem atrás essa situação principalmente das comunidades mais pobres são situações indescritíveis né a gente fala o pior de tudo quem já sofreu uma tentativa de estupro sabe disso a tentativa do uso do corpo feminino como se fosse propriedade masculina né e acho que de certa forma todas nós mulheres sabemos o quanto isso marca isso marca nossa própria estupíquica né enquanto mulher que está sempre se protegendo diante das investidas indevidas né de muitas pessoas mas eu queria terminar rapidamente porque eu quero mais aprender do que falar explicar porque que afinal de contas no final da minha vida há quase 60 anos eu resolvi escrever sobre Carla Joaquima a despeito do grande trabalho da Francisca Azevedo nossa colega da FRJ eu só queria escrever isso da Carla Joaquima porque eu fiquei irritadíssima dos textos que liam sobre ela em que as pessoas falavam que ela era safada né e que era dura quando comecei a estudar com a Carla Joaquima eu vi ali que a despeito né de uma concepção política muito diferente da minha nós estamos falando de uma intelectual de uma intelectual absolutista e chegou e foi consolidada na história brasileira apenas e totalmente como uma pessoa safada né e uma pessoa adúltera então dificilmente eu acho que os homens que tivessem feito a metade né do esforço que a Carlota Joaquima fez dentro dos parâmetros políticos que ela acreditava dificilmente chegaria a ter eu acho que é hora de a gente rever aquelas reflexões inauguradas por Francisco Azevedo e pensar um pouco o papel dessas mulheres que são de elite que quase sempre são vistas né como de elite como se isso não significasse que elas também não lutaram né a própria biblioteca da Carlota Joaquima demonstra que uma dessas leituras isso não foi eu que descobri foi o historiador de São Paulo uma das suas leituras preferidas eram era também sobre o gênero feminino e por final anunciar graças também ao apoio do GT história do gênero e aí a outras entidades quantidade de línguas de letras a entidade de geografia o lançamento do prêmio que vai ser a Elisabeth né esse prêmio foi pensado já há dois anos na área de compu mas eu pedi ao GT de gênero que me apoiasse e fui super recebida porque o o Instituto Nacional Ciência e Tecnologia sempre que quis premiar o melhor trabalho sobre a questão de terras no Brasil e na conversa que tivemos eu convenci a todos que o primeiro prêmio teria que ser sobre o protagonismo feminino na luta pelo direito à terra no Brasil tanto no direito à terra a camponês como no direito à terra porque eu acho que é uma das coisas mais esquecidas na sociedade brasileira é exatamente o protagonismo das mulheres na luta pela terra e o caso da Elisabeth para mim o enático nas cintas que se fazem sobre a história do Brasil o nome de Elisabeth Vieira líder das ligas camponesas professora primária que teve que abandonar 10 dos seus 11 filhos tocar de nome passar 20 anos escondida porque simplesmente era viúva de João Pedro o líder das ligas camponesas da Paraíba para mim isso fala muito sobre a história do Brasil o esquecimento que a gente já o produz sobre as nossas grandes lideranças femininas ela que tem hoje 97 anos 97 anos é muito tempo de vida e deixou de ver os filhos durante quase 30 anos essa mulher é hoje uma ao menos o pouco que a gente pode fazer ela vai dar o título ao prêmio que a gente está construindo acho que nós temos e eu acho que o gênero sem dúvida é um espaço de inflexão muito importante para as pessoas nós temos efetivamente voz e mais do que voz né a gente tem que dar espaço a essas mulheres para que a gente construa uma história do Brasil efetivamente includente né a ação do INCP em torno desse prêmio Elizabeth é a publicação da melhor tese dissertação ou monografia na exigência da equipe para que as pessoas que esse trabalho tenha passado né por um doutorado formado por uma equipe de organizadora de geógrafos sociólogos historiadores antitilíticos literários e visa efetivamente que a gente encontre aqui e lá outras Elizabeth que deram a sua vida sacrificaram o seu pessoal destruíram a sua vida pessoal em nome de um projeto que eu acho que ainda é um projeto muito importante para a sociedade brasileira que é o mínimo de acesso à terra às comunidades mais pobres aí né então eu vou ficar quieta eu gostaria muito de falar tudo que tudo que eu aprendi com com Ismênia com Ana foi minha colega durante um tempo minha amiga que me ensinou na prática né o que é como se colocar como mulher no tratamento talvez um dia eu faça um vídeo só para explicar o impacto de você ter quando então eu era novinha ter uma lana laje né no departamento de história quase todo não masculino mas com certeza quase todo machista é isso obrigada e agora Carla obrigada Márcia André André agora né vai falar um pouquinho sobre segundas feministas é as pessoas que nos nos acompanham se quiserem postar comentários a gente vai passar para as professoras infelizmente a gente não organizou em formato de perguntas mas se tiverem perguntas também a gente vai encaminhar para as nossas convidadas para ocasionalmente responderem como o nosso objetivo foi ampliar ao máximo né a diversidade de vozes no campo da história então a gente não organizou em formato de mesa redonda de perguntas mas somente as falas e alguns comentários então vou passar para a Andréia que vai falar rapidamente sobre esse projeto do nosso GT Boa tarde primeiramente a todas as pessoas que nos acompanham eu estou muito feliz de estar aqui nessa maratona inclusive quero agradecer a Márcia a nossa presidenta da Ampul por ter pensado sobre esse evento e termos convidados a minha e a Cláudia que estamos hoje coordenando o GT de Gênero eu quero agradecer também a Cláudia porque se eu estou aqui foi muito porque ela me puxou para esse lugar e eu quero agradecer principalmente por esse trabalho que nós fazemos juntas que é o Segundas Feministas antes de começar a falar sobre o Segundas Feministas eu gostaria de também como a Márcia dizer porque é que eu estou aqui como foi que meus caminhos me levaram as histórias então eu começo dizendo que eu estou nas minhas histórias quando eu saí de casa para fazer a minha inscrição para o vestibular eu tinha certeza que faria para uma área técnica engenharia elétrica era a minha primeira opção eu era técnica em eletrotécnica atuando profissionalmente apesar de algumas dificuldades por ser mulher numa área de homens mas na hora de pagar a inscrição com o formulário já preenchido a dúvida apareceu pela primeira vez eu não pensei muito peguei a folha da mão do bancário pedi desculpas passei no atendimento peguei outra folha de inscrição e voltei para a fila que fazia uma volta no quarteirão preenchi história bacharelado na primeira opção e história licenciatura na segunda eu não tinha escolha antes de chegar no guichê do banco eu passara meses anos me preparando para a prova do vestibular ouvia quase sempre que eu perdia tempo que era uma prova difícil e com grande concorrência até fizeram uma aposta se eu fosse aprovada o que não acreditavam eu ganharia uma pequena fortuna por isso e foi bom quando eu soube que eu fui aprovada soube pelo meu irmão porque se eu levasse a sério a aposta e não aprovasse eu não tinha como pagar história foi uma paixão aprendida lendo história por causa da militância numa organização trotiquista que começou quando eu cursava o técnico e o currículo do curso de eletrotécnica da escola técnica federal de pernambuco tinha apenas uma disciplina de seis meses com duas aulas por semana de história então não dava mesmo para aprender muita coisa com isso não é e pior né era ministrada por uma professora numa sala de aulas em que se sentava um milico bem no centro da sala em todas as salas em todas as aulas né e olhava para a professora com o ar já pré julgador né e já definido que ela tinha que se calar e ela se calava a pesquisa na linha de história das mulheres sobre a abordagem de gênero no viés marxista foi uma escolha constante desde o período da graduação quando me inseri num grupo de estudo sobre mulheres coordenado pela feminista Fátima Guimarães meu trabalho de conclusão de curso foi uma monografia sobre a participação das mulheres no período das cruzadas terminei a graduação e continuei no mestrado com o tema sobre a administração das casas de caridade do padre Biapina feita por mulheres chamadas Beatas de Biapina no sertão nordestino um tema antes nunca abordado na larga historiografia sobre o padre no doutorado minha memória de militante juntou o contexto do golpe em que cresci e a mulher que eu sou e que enfrentou os 20 anos os 21 anos de plena ditadura do país e eu pesquisei sobre a participação das mulheres nos movimentos de esquerda o tema foi intitulado resistência a cor de rosa choque acho até que criei faro para a coisa do golpe porque em 2014 eu já sentia o cheiro do golpe que se avizinhava em 2015 escrevi um artigo para um jornal local daqui de Pernambuco o Correio Carpinense intitulado porque o impeachment se caracteriza como golpe agora temos a palavra de Juca e a letra do general Dilma sofreu um golpe com o congresso com o judiciário com a mídia sempre golpista com os militares foi com tudo com tudo mesmo e como lembrou a Joana misógino e desde então venho contando história das mulheres juntando-me as histórias das mulheres feitas por outras mulheres até o projeto Segundas Feministas uma iniciativa da coordenação do GT Estudos de Gênero na atual gestão feita por Cláudia muito querida em que eu sou co-participante e uma equipe formada pela Cauana Sopelsa pela Indiara Launa pela Maria Clara Oliveira e pela Natália Oliveira O Segundas Feministas se caracteriza como um programa de entrevista uma roda de conversa no formato podcast com mulheres que fazem história em diversas acepções as entrevistadas são acadêmicas ativistas de movimentos sociais feministas historiadoras ou sujeitas de história prevê a publicação semanal nas segundas feiras desde o primeiro lançamento que ocorreu em 6 de julho de 2020 de lá até cá não perdemos nenhuma segunda feira até o momento realizaram-se a primeira e iniciamos a segunda de três temporadas totalizando até agora 37 episódios para apoiar a divulgação do programa criamos duas redes sociais estamos no Facebook e no Instagram com nossos perfis e nas redes sociais da Ampul Brasil no YouTube utilizamos duas plataformas de publicação a Soul Club e a Amcore que distribui para vários aplicativos de podcasts sendo o Spotify o Castbox e o Google Podcast os mais usados no Brasil percentualmente o programa é escutado majoritariamente por pessoas que se identificam como mulher são 87% desde o início porém estamos crescendo entre homens não binários e quem opta não se identificar pelo gênero geograficamente o programa alcança principalmente brasileiras e brasileiros e brasileiros porém desde o primeiro programa até hoje o Segundas Feministas é escutado nos Estados Unidos temos 7% de espectadores 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 e em 19 países em 4 continentes acreditamos que ampliamos nossos alcances pela qualidade do nosso trabalho os temas abordados bem como e principalmente pela projeção das nossas entrevistadas a quem agradecemos sempre diferenciamos as temporadas pelo caráter acadêmico delas na primeira temporada professoras pesquisadoras universitárias especialmente historiadoras e algumas diárias afim na segunda temporada entrevistaremos já estamos entrevistando e entrevistaremos mulheres sujeitas de narrativa e não desculpa na segunda temporada a gente vai principalmente valorizar as discentes que estão nos cursos de graduação e pós-graduação na terceira temporada é que vamos ouvir mulheres sujeitas de narrativa ou indicadas pelo público ou com reconhecida atuação social na militância feminista o tema é sempre mulheres gênero e feminismo quem ainda não conhece o programa convido para que acesse e escute nas redes eu tenho certeza que vocês vão gostar para arrematar e não deixar dúvidas pairadas no ar formei-me pesquisadora e faço história das mulheres porque mais do que uma escolha é consequência de uma história de mim e é por isso que eu estou aqui então muito muito obrigada muito obrigada pela presença de cada qual e muito obrigada principalmente a quem está aqui fazendo conosco essa maratona obrigada Andréia companheira é um grande prazer trabalhar com você Andréia sobretudo a sensibilidade que você traz aos segundas feministas vou passar então para a Lana que é também uma das professoras precursoras na história das mulheres a Lana tem um trabalho muito muito importante porque ela vem trabalhando a violência contra as mulheres a violência de gênero na longa duração né Lana começa na colônia e agora a Lana tem se dedicado ao estudo da violência de gênero em período mais recente mas é muito interessante a gente pensar esse percurso né Lana a Lana é professora aposentada da Federal Fluminense da Universidade Estadual Norte Fluminense e vou deixar para você se apresentar falar mais né sobre as suas atuações Lana seja bem-vinda Obrigada Cláudia eu quero dar os parabéns né para um público para o GT de gênero me sinto honradíssima de ter sido não só presidente da ANPU nacional como também presidente do GT nacional de gênero e participar nesse grupo de mulheres que é um grupo fantástico que a gente tem dentro da ANPU e que tem brigado muito para que os estudos de gênero sejam reconhecidos como uma área importante nos estudos historiográficos né as mais velhas como eu sabem que não foi sempre assim né e ainda hoje a gente tem que brigar um pouco pelo nosso espaço né ou cheguei a ouvir questionamentos e mais uma história da mulher porque a história é a história de todos né a nossa primeira briga é exatamente a questão da conseguir a legitimidade do nosso campo de trabalho bom é eu resolvi fazer história eu estava ainda no curso normal quando eu li o Antônio a cultura e a opulência do Brasil com suas drogas em Minas e uma frase do Antônio é definir o meu futuro profissional e intelectual que ele recomendava aos feitores não dar coices na barriga das mulheres que estavam pejadas as escravas é para não perder a cria aquilo me chocou eu adolescente aquilo me chocou tanto que eu resolvi estudar história resolvi estudar escravidão que foi meu tema de mestrado orientado pela professora minha querida amiga que ilumina a minha vida não só como historiadora mas como feminista e depois no doutorado eu escolhi um tema que era o assédio sexual feito às mulheres na hora da confissão é e é interessante a Cláudia marcou a questão da longa duração porque depois estudando a as o atendimento às mulheres em delegacias de polícia eu percebi como a longa duração né estava ali evidente sobretudo em algo que eu escrevi um artigo pensando refletindo sobre isso que é a cultura do estupro né nós vivemos numa cultura de formação judaico-cristã em que a sexualidade ela é Legoff dizia que o cristianismo era a religião da recusa ao prazer né então se a sexualidade é vista com desconfiança sobretudo a sexualidade feminina e Scott dizia que os símbolos também formam o gênero e nós vivemos sob a égide de dois grandes símbolos que é Maria e Eva e Eva considerada então a mulher fatal a mulher que sensual a mulher sexualizada então eu comecei a perceber que aqueles argumentos que os meus padres usavam para legitimar a sua atitude de assédio sexual de mulheres eram os mesmos argumentos usados no século 19 em processos de estupro e defloramento que eu tive a oportunidade de orientar um mestrado sobre isso processos lá de campos dos goitacazes e depois também nas delegacias de mulher como comportamento feminino é é tido como aquilo que vai estartar né uma sexualidade refreada do homem então a cultura do estupro definida pelas feministas como uma cultura em que as instituições favorecem né desde a legislação os costumes favorecem a violência sexual contra a mulher e culpam a mulher dessa violência sofrida então uma série de argumentos que se repetiam repetiam desde os textos dos manuais de confissão do século XVI até hoje né é nas delegacias de polícia para dar um exemplo disso né é um manual do Martim de Auspicueta Navarro é em que ele diz que se um homem fosse confessar que tinha importunado uma mulher publicamente ele deveria para ser absorvido desse pecado ele devia desagravá-la publicamente porém isso só se ela estivesse vestida de forma recatada então é isso que aparece no manual de confissão de meados do século XVI isto é até hoje isso permanece e nós tivemos agora esse caso que Joana citou né da deputada do PSOL e o fato da deputada ter feito um vídeo de propaganda eleitoral né do PSOL dançando funk e ela diz que ela tinha percebido naquela sessão que os colegas estavam discutindo esse vídeo falando do seu corpo e esse fato então vai autorizar dentro dessa cultura do estupro um colega né a apalpá-la publicamente com as câmaras da Assembleia Legislativa ligadas né e ela ainda comenta que ele estava alcoolizado porque naquele dia era a última votação do ano e então havia uma comemoração e é um outro aspecto também né como o álcool tem sido apresentado como culpado por essas ações né em 80% dos casos de violência doméstica se vê uma situação de de álcool né do agressor que bebeu normalmente a violência acontece nos finais de semana quando o homem bebe então a culpa é do álcool e não de uma cultura que faz com que esse homem tenha a convicção de que ele pode bater na mulher quando a mulher comete algum ato que o desagrade e a convicção de que ele pode assediar sexualmente uma mulher se ela tem algum comportamento né que ele interprete como um oferecimento então essa ideia né ela permanece hoje na nossa sociedade em 2016 se não me engano que houve aquele estupro coletivo que foi postado na internet uma coisa horrenda de uma menina de 16 anos e assim como a Joana citou esses comentários né os comentários também foram assim porque ela tinha 16 anos mas ela ia no baile funk ela já tinha um filho quer dizer a mulher é considerada ainda hoje né nós estamos em 2021 e essa cultura do estupro permanece e é um dos aspectos do machismo do patriarcalismo da misoginia que devem ser mais combatidos a Márcia fez esse comentário também não existe uma mulher que tem entrado dentro de um ônibus cheio de um trem cheio e que não esteja preocupada com o seu espaço de não ser desrespeitada então acho que a história quando mostra essas permanências culturais ela faz uma denúncia muito importante e os estudos de gênero eles já tem né um espaço um espaço de produção respeitado mas esse espaço eu queria lembrar como qualquer espaço que a mulher ocupe ele está sempre colocado sob suspeita né então é nós temos ainda muita coisa pela frente para produzir sobre gênero sobretudo neste momento que a gente está vivendo de um retrocesso conservador né um retrocesso com aspectos de fanatismo religioso então a palavra gênero foi absolutamente demonizada né o que é um conceito virou ideologia então nós temos uma grande tarefa pela frente e precisamos das novas gerações para tocar esse barco né então quero terminar Márcia disse da importância que eu tive como professora dela marcando a importância que Ismênia teve como minha professora né e se não fosse Ismênia não teria feito o meu mestrado porque nos quatro anos de mestrado que naquela época eram quatro anos eu tive três filhos durante o mestrado e se eu não tenho uma orientadora uma mulher que compreendesse o que aquilo significava eu não teria concluído então eu quero mais uma vez agradecer e dizer que eu estou muito feliz com esse encontro que eu estou muito feliz com o nosso GT Cláudia Andréia que eu estou muito feliz com o espaço que a gente tem ocupado e que a gente tem que fazer com que esse espaço cresça cada vez mais Obrigada queridas amigas Muito obrigada Alana é sempre um prazer ter aqui comigo eu adoro adoro te ouvir e eu acho que o fundamental na tua pesquisa é tentar descaracterizar a ideia tentar desmanchar a ideia de que as mulheres são responsáveis pela violência que elas sofrem porque quando você nos conta que elas precisavam estar vestidas assim assado pra poder serem vamos dizer assim perdoadas pelo que fizeram pelo que foram capazes de fazer outros homens obrigando-os a se tornarem canalhas não é? quando... que é essa impressão que fica que nós obrigamos a serem canalhas então eu acho que a sua pesquisa continua fundamental nesse debate sobre a violência que as mulheres sofrem até hoje e como e parar com a culpabilização das mulheres pela violência que elas sofrem agora a gente vai escutar Ana Maria Marques que tem um trabalho pra mim pioneiríssimo único só ela sobre as mulheres em situação de prisão e eu gostaria muito de que ela nos esclarecesse exatamente o que isso significa e que alcance tem isso na nossa sociedade Boa tarde agradeço o convite da UMFUNACIONAL pra fazer parte dessa tarde com tantas mulheres importantes historiadoras maravilhosas com suas pesquisas todas importantes dentro do cenário nacional das pesquisas e da historiografia então meu nome é Ana Maria Marques sou professora da da UFMT Universidade Federal de Mato Grosso aqui em Cuiabá desde 2008 a pesquisa que eu desenvolvo sobre essa temática do sistema prisional e encarceramento de mulheres ela vem desde 2017 que eu entrei nessa seara vamos dizer assim e acho que já de antemão é importante dizer que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais encarcera mulheres é o quarto país no mundo que mais encarcera pessoas mas é o terceiro que mais encarcera mulheres embora a população carcerária total né é a população carcerária feminina corresponda a 5% em média aproximadamente em comparação a população carcerária total é importante destacar a particularidade dessa dessa parcela da população carcerária né que são mulheres e também é importante a gente sinalar que é o estrago quero dizer assim né com palavras mais duras vou tentar é que fez a lei de drogas né a 11 a 11 1343 que é uma lei de 2006 que em menos de 10 anos de execução aumentou em mais de 700 por cento da população carcerária feminina no Brasil né então assim tendo esses chocantes números no nosso cenário dos últimos 15 anos eu acho que já é o suficiente para destacar a importância das pesquisas nesse campo né porque a Lana acabou de falar né sobre essa temática específica da violência contra as mulheres não que as outras não tenham falado né porque a violência na política a violência em outros campos no meio acadêmico e tudo mais mas a violência contra as mulheres no sistema prisional ou no sistema penal né ela é muito pouco estudada assim na nossa área né na área de história principalmente assim se a gente pensar nessa questão mais contemporânea assim então quando eu iniciei o projeto de pesquisa em 2019 o meu objetivo principal era investigar as políticas educacionais para mulheres encarceradas né e a embora o meu campo de pesquisa seja mais destacado em Mato Grosso é em comparação ao cenário nacional os dados os dados não diferem muito né então segundo as informações do relatório da Infopem né que é o relatório de informações penitenciárias menos cerca de um quarto da população feminina presa está envolvida em alguma atividade educativa e aí eu gostaria inclusive de aproveitar o momento oportunidade para fazer também uma denúncia que há um ano esse número é zero né porque todas as mulheres que estão presas atualmente elas estão sem ter acesso a qualquer tipo de formação escola cursos e mesmo trabalhos em muitas unidades prisionais no Brasil afora o trabalho externo foi suspenso e é bom para quem não conhece para quem não sabe desde a lei de execução penal de 1984 ela já prevê a remissão da pena ou seja a diminuição da pena por meio de trabalho ou seja se as pessoas não podem sair para trabalhar né porque mesmo quem está recluso preso num regime fechado ela por cumprindo né vários requisitos lá de comportamento um tanto da pena e tudo mais ela tem o o direito de poder trabalhar então ela trabalha durante o dia e volta para para a prisão né no final do dia ou no turno de trabalho às vezes não chega a ser oito horas às vezes são seis horas enfim e essa possibilidade está suspensa né em maior parte das unidades prisionais no Brasil e em Mato Grosso o a escola Nova Chance que era a escola o sistema educacional prisional que está ligado a Seduc aqui que cuidava da parte educacional do sistema prisional fechou as portas né então aproveito para fazer uma denúncia aqui essa denúncia já foi protocolada junto ao Ministério Público mas até agora não tivemos respostas então assim para dizer que se as mulheres são silenciadas as mulheres encarceradas são ainda mais né porque elas realmente não têm esses espaços para poder gritar não têm essa oportunidade não só as escolas estão fechadas para o sistema prisional como também as visitas né porque as visitas também é um canal de levar e trazer informações do que acontece lá dentro então elas estão mais abandonadas do que já estavam as mulheres que estão em situação de privação de liberdade agora eu estou aqui com uma camiseta né que atualmente eu tenho estudado mais a questão da lei de drogas e a luta né do da pela legalização da maconha ou da cannabis é apenas um passo para a gente é dirimir esse quadro de violências que as mulheres vêm sofrendo né porque boa parte das mulheres grande parte das mulheres que se encontram presas hoje elas têm algum envolvimento com o tráfico de drogas e aí eu gosto sempre de dizer que algum envolvimento porque a lei é a lei do tráfico essa lei que eu citei a 11 3 4 3 ela caracteriza diversos comportamentos como tráfico dentro da categoria do tráfico né então se a mulher transporta se ela guarda se enfim né se ela faz algum transporte e às vezes por uma quantidade muito mínima né de gramas ela já é enquadrada na lei do tráfico né e isso pode render uma pena geralmente em torno de 5 anos a 12 13 anos então quando uma mulher é presa ela deixa pra trás um rastro né de destruição é uma família que se destrói porque maior parte das mulheres criam seus filhos sozinhas no Brasil essa é a situação real principalmente as mulheres das camadas mais mais pobres e as mulheres negras então é pra finalizar assim a minha fala eu fico um pouco nervosa quando eu tenho um tempo viu gente desculpa é é é é importante dizer que o encarceramento de mulheres é mais uma faceta do do racismo também né boa parte das mulheres que estão presas são mulheres negras também então assim como dizia Angela Davis lá né estarão as prisões obsoletas que ela fala que as prisões estariam obsoletas desde o século 19 né porque as prisões teriam sido uma forma de é de dar continuidade a escravidão que é um pouco o que acontece nos Estados Unidos principalmente né o modelo dos Estados Unidos que é tão é é elogiado pelo atual governo né no Brasil e esse esse abandono das pessoas no sistema prisional reflete um desejo de tornar o sistema prisional brasileiro mais parecido com o sistema prisional americano norte-americano que 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 oferece essa possibilidade que 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 criou um sistema como Angela Davis chama de a indústria prisional né onde as pessoas saem e e ficam lá dentro fazendo trabalho escravo ou seja é trabalhando de graça ou por conta apenas de diminuição de pena e alimentando assim o capital né as grandes empresas indústrias e tal então esse é um sistema que incha para atender as necessidades do capital e a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras sobretudo ela também é baseada na nessa ideia racista né de punir as pessoas negras quando a cannabis foi 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 criminalizada ela também foi criminalizada para punir as pessoas negras né porque eram as pessoas é as pessoas negras que implantavam então era uma forma também de punir das pessoas negras vários estudos hoje indicam e já indicavam no início do século 20 que a cannabis não é uma droga né inclusive ao caminho mais mais aceitável hoje na discussão judicial é a cannabis medicinal né a compreensão da cannabis medicinal então assim já é provado cientificamente que nós temos no nosso corpo canabinoides que fazem essa química curativa e que está acessível a todas as pode estar acessível a todas as pessoas gratuitamente e é isso que o que o capital não quer né e então nós temos aí essa situação hoje né de abandono das mulheres em privação de liberdade e muitas pesquisas ainda que devem por serem por ser feitas é o meu tempo gente não estou marcando o tempo aqui mas eu sim Ana obrigada hoje é só hoje é só um recado né cada um passa e dá um recado eu queria lembrar Ana de uma coisa que você comentou você fala isso nos artigos que você publicou sobre essa temática e você falou isso quando esteve no Segundas Feministas que eu acho bastante pertinente sobretudo para a gente lembrar no dia de hoje é que essas mulheres elas são abandonadas pelo Estado elas são abandonadas pelos maridos pelos companheiros mas elas não são abandonadas por outras mulheres né outras mulheres da família a mãe as irmãs que estão lá para dar apoio eu acho que isso é algo importante para a gente ressaltar hoje né amizade entre mulheres que historicamente é construída as mulheres é construídas como invejosas né umas às outras e essa solidariedade essa comunidade entre as mulheres tem mostrado que não é bem assim né eu queria só destacar essa fala sua com relação às mulheres em situação de privação de liberdade vamos passar então para o recado da Vanessa a Lana ressaltou na fala dela né sobre a dificuldade de fazer um mestrado e ser mãe né enfrentar uma gravidez ou maternidade durante a pós-graduação se hoje é difícil imagina há um tempo atrás né porque a maternidade ela continua sendo altamente glorificada mas os cuidados e a responsabilidade com a maternidade continua sendo algo né como se fosse somente coisa de mulher né e a Vanessa tem feito uma série de discussões e pesquisas sobre a maternidade participou de uma ampla pesquisa agora né Vanessa sobre a maternidade na pós-graduação altamente importante para nós mães na pós-graduação tanto alunas quanto pesquisadoras professoras né a Vanessa é pós-doutoranda na Universidade Federal de Goiás seja bem-vinda Vanessa pode dar seu recado aqui obrigada eu quero primeiramente agradecer o convite para o Brasil o GT Nacional agradecer a professora Cláudia dizer que eu estou muito muito feliz de compartilhar esse momento principalmente por ser o dia 8 de março e pela temática da maternidade vou acabar falando um pouco de mim para explicar um pouco como que eu cheguei aqui eu cheguei aqui sendo mãe né e eu engravidei durante o doutorado e eu descobri que nós mulheres mães somos deliberadamente negligenciadas ou seja nós existimos eles sabem que nós existimos mas nós somos ignoradas no ambiente acadêmico a universidade ela não foi criada para a mulher não é um espaço pensado para o público feminino e esse público feminino mãe aí vem todas as interseccionalidades né se é uma mãe branca se é uma mãe negra se é uma mãe indígena se é uma mãe pobre né todas essas dificuldades que vão apresentando-se ao longo da tentativa de permanência ou em uma graduação especialização mestrado ou doutorado e quando eu engravidei no doutorado eu era bolsista e eu percebi que tinha uma série de demandas que eu tinha que cumprir eu tinha que cumprir artigos científicos eu tinha que cumprir participação em congressos mas não tinha uma estrutura que me dissesse o tempo todo olha esse ambiente é para você não essa estrutura na realidade ela te dizia o tempo todo ela me dizia o tempo todo que esse ambiente não era para mim e carreira científica era um ambiente para homens ou para mulheres que de alguma forma não tiveram filhos por diversos fatores pessoais porque nós sabemos também que a maternidade ela é muitas vezes compulsória né e o que ocorreu muito ao longo desse processo foi que eu tive um privilégio de ter uma orientadora que sempre me apoiou a minha orientadora que inclusive a minha orientadora no pós-doutorado que é a professora Sônia Maria de Magalhães então ela sempre me apoiou ela foi uma das primeiras pessoas a me dizer que olha quando sua filha nascer se te der algum tipo de tristeza se você não conseguir cumprir algum algum artigo dentro do prazo comunique comigo porque nós mães temos tempos diferentes em uma conversa com uma amiga que era do mestrado eu percebi que aqueles grupos de Facebook eu não me identificava muito porque os problemas de uma mãe cientista são problemas específicos de uma mãe cientista eu preciso de prazos eu preciso de fraudário eu preciso de participar de um congresso eu preciso de um espaço kids eu preciso de creches eu preciso de uma série de infinitudes de coisas que nós não temos ainda no ambiente acadêmico então eu criei o grupo Mamães na Pós-Graduação em 2017 que é um grupo que atualmente tem mais de 2.500 mulheres e mães cientistas do Brasil algumas cursam inclusive doutorado no exterior professoras universitárias também e é um espaço realmente de acolhimento que é uma coisa que faz muita falta pra nós mães a maternidade ela é muito ela é muito solitária e a divisão sexual do trabalho ela faz com que com que o crescimento científico ele se torne uma coisa cada vez mais difícil pras mulheres então é por isso que eu ressalto que hoje é um momento muito feliz pra mim porque eu estou em um lugar com mulheres que estão ocupando posições de poder e eu sei o tanto que isso é difícil em um ambiente construído um ambiente acadêmico que é construído de forma que facilita o acesso para os homens em posição de poder e a pandemia ela veio evidenciar muito isso ela evidenciou que a produção acadêmica das mulheres discentes e docentes teve uma queda muito grande em relação aos homens e uma queda ainda maior se fosse uma mulher mãe negra uma mulher mãe negra pobre uma mulher indígena né então todas essas disparidades geraram curiosidades e também questionamentos não só aqui na UFG né na UFG foi criado o grupo o GT Maternidades Plurais Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais que é coordenado pela professora Ana Carolina Eiras Soares Coelho que é uma grande amiga minha e mas também o Parenting Size que é um grupo já de 2017 um grupo mais antigo o NIEM que é um grupo da Universidade Federal Fluminense que surgiu na realidade foi criado pela Camila Cidade que era uma estudante uma graduanda da Universidade Federal Fluminense e redes entre nós mães mulheres cientistas foram se formando em 2018 eu fui uma das criadoras do Coletivo Nacional de Mães da Universidade e nós passamos então a ter uma formação de uma rede e isso diz muito sobre a ideia de que não nós mulheres não somos inimigas nós somos redes nós somos rios nós somos percursos nós somos também sororidade nós somos acolhimento e essa rede ela foi tomando uma proporção tão grande que nós temos inclusive participado de eventos no Canadá Estados Unidos com mulheres mães cientistas de outras partes que não somente do Brasil isso é muito importante porque mostra que nós existimos que essa demanda ela existe e dentro desse contexto ocorreu uma coisa muito muito bacana que foi o convite da Ampul Nacional por meio do professor Benito Schmidt para participar do fórum de coordenadores de pós-graduação de história e uma pergunta muito simples gerou um outro projeto a pergunta era a seguinte é a mesma que eu faço para cada um de vocês e para cada um que assiste aqui quantas mães universitárias tem na sua instituição quantas mães na graduação quantas mães na especialização no mestrado e no doutorado quantas mães possuem auxílio creche quantas mães tem alguém para deixar o seu filho para poder estudar ou que tiveram que levar o seu filho durante uma aula e uma simples pergunta durante o fórum de coordenadores foi quantas mães vocês têm nos cursos de pós-graduação em história no seu curso de pós-graduação em história ninguém sabia não, eu tenho uma orientanda eu sou mãe mas no geral ninguém sabe então ofereceu um grande apoio para nós nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para cada programa de pós-graduação em história do Brasil para traçar mesmo todo esse perfil que nós temos justamente porque se nós estamos lutando por direitos se nós queremos uma universidade realmente inclusiva uma universidade que seja universal para todos para todes então nós precisamos de dados nós precisamos de dados para que esses dados sejam eficientes na nossa luta para que as pessoas não questionem de forma tão simplista a nossa permanência dentro das instituições e para que também o ambiente universitário perceba que nós mulheres mães precisamos de tempos diferenciados não porque é um privilégio mas porque a sociedade ela é machista ela é patriarcal ela é elitista ela é um modelo hétero e a divisão sexual do trabalho ela acaba intensificando essa desigualdade e o ensino superior é uma forma também para muitas mulheres no Brasil de alcançar ali a sua independência financeira quando você impede uma mulher mãe de concluir uma graduação eu falo de um lugar muito privilegiado eu terminei um doutorado eu já engravidei no doutorado eu tive muitos privilégios sou branca né então quando você impede uma mulher de conseguir concluir a sua graduação de almejar uma pós-graduação você está muitas vezes impedindo uma mulher de ter uma independência financeira de crescer na sua carreira né e nós somos questionadas o tempo todo nós queremos entender como que as mulheres universitárias no Brasil elas se entendem como que você mulher mãe se entende você se entende cientista nós organizamos o livro maternidades plurais até leu o nome aqui porque é um nome muito grande maternidades plurais de diferentes relatos aventuras e oceanos de mães cientistas na pandemia a organização foi feita por mim pela professora Ana Carolina Coelho Eira Soares e pela Camila Cidade do Niem com a publicação gratuita pela editora Bind você pode baixar pela editora Bind pelo site são mais de 150 relatos de mães cientistas brasileiras inclusive algumas mães cientistas da Alemanha Espanha Portugal e Argentina contando como é ser mãe cientista durante a pandemia em sociedades machistas e patriarcais são relatos diversos plurais mas que também se encontram em vários momentos relatos de graduandas mestrandas doutorandas e muitas professoras universitárias inclusive professoras universitárias aposentadas eu deixo aqui o meu convite deixo aqui o meu agradecimento e também expresso aqui minha enorme alegria de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre uma parte daquilo que eu tenho pesquisado atualmente eu estou focando mais em Goiás obrigada obrigada Vanessa sem dúvida um trabalho muitíssimo importante para todas nós bom a gente vai falar agora do outro lado né desse tema com a nossa convidada Marcela Boni professora da USP e do NEO coordenadora do NEO a Marcela acabou de publicar um livro que resulta da pesquisa do seu doutorado né Marcela sobre sobre o aborto que é um tema bastante polêmico até mesmo né entre as feministas é um tema polêmico no Brasil cerca de quatro mil mulheres morrem todos os anos em função de abortos ilegais né considerados ilegais e você vai falar um pouco sobre essa temática com a gente né Marcela seja bem-vinda você está sem som Marcela você me ouve ah eu acho que meu problema é o fone vou deixar sem fone então gente aí eu vou aumentar aqui rapidinho mas o importante é vocês me ouvirem enfim agradeço a Cláudia pela apresentação boa tarde para todas todos e todes que estão acompanhando esse evento tão inspirador tão importante estou muito feliz aqui de poder rever a Cláudia ainda que a distância né ver um pouco mais de perto a Andréia que eu vou ter o prazer de receber num evento na semana que vem aqui virtualmente né na USP a professora Lídia que foi da minha banca de doutorado nossa gente só de óbvia vocês já fico arrepiada de emoção então é é um prazer é uma é uma honra mesmo inenarrável poder participar desse momento com vocês e eu gostaria de dizer que uma das coisas que me encantou assim que me deixou ainda mais empolgada foi saber que esse seria um evento em que a gente ia falar sim das nossas pesquisas mas a gente também falaria um pouco de nós né e eu digo isso porque como a Cláudia falou eu tenho um vínculo assim bastante é íntimo né com a história oral que foi a minha base metodológica né e é o campo no qual eu tenho atuado desde 2006 né quando eu passei a integrar o núcleo de estudos em história oral da USP que esse ano completa 30 anos de existência né bom é super emocionante estar aqui com vocês e eu vou me apresentar brevemente ainda que a Cláudia também o tenha feito e falar um pouco sobre as minhas pesquisas que dialogam muito né com as da Ana com as da Vanessa enfim eu me chamo Marcela Boni Evangelista eu nasci em São Paulo e eu vivi a minha vida toda na periferia da região metropolitana de São Paulo e eu estou falando isso porque como a gente está aqui né no âmbito nacional então temos pessoas de todos os lugares do país eu acho que isso faz diferença né e esse lugar né da periferia de São Paulo é onde eu vivo até hoje e isso é importante porque a minha trajetória eu acho que diz muito das minhas escolhas de pesquisa né porque enfim desde adolescente diferente de tantas amigas e de tantos amigos e graças aos esforços dos meus pais que sempre insistiram e se dedicaram muito a que eu pudesse me dedicar somente aos estudos eu consegui fazer isso né e estudar até chegar à universidade sem precisar integrar e fazer parte do mercado de trabalho né e foi no ano 2000 então há quase exatamente 21 anos né porque o ingresso do ano letivo geralmente é no mês de março final de fevereiro então é a quase que exatamente 21 anos que eu ingressei na graduação em história na USP onde eu fiz todo o meu trajeto acadêmico né e onde hoje eu sou professora da faculdade de educação na área de ensino de história bom desde a graduação eu tive momentos muito importantes de grandes oportunidades e de grandes encontros também né e uma coisa que eu não posso deixar passar ainda que no meu histórico esteja já no passado né é a minha oportunidade de iniciação científica que curiosamente não foi diretamente no departamento de história mas foi no núcleo de estudos da violência que é um núcleo de pesquisas enfim interdisciplinar mas muito mais ligado às ciências sociais né e lá eu tive a oportunidade de participar de importantes projetos coletivos e ser né orientada e ter como orientadores a professora Vânia Pazinato Izumino que é uma grande referência na área de estudos sobre mulheres e sobre violência contra a mulher e o professor Paulo Sérgio Pinheiro que também é um nome importantíssimo né na área da luta e dos estudos sobre direitos humanos e foi nesse âmbito né do núcleo de estudos da violência trocando ideias com amigas que à época também eram graduandas que eu conheci um grupo de mães e aí entra né a história da maternidade nas nossas pesquisas Mães de internos da Fundação Casa de São Paulo que antigamente era a FEBEM né como até hoje é muito conhecida e essa associação esse grupo de mães tinha um papel muito importante no início dos anos 2000 de luta contra a tortura nas unidades da Fundação Casa e esse grupo me impressionou demais desde o início e foi o responsável por me dar voz durante o meu mestrado porque foi a partir das histórias dessas mulheres mães de internos da Fundação Casa que eu realizei a minha primeira pesquisa no âmbito da história das mulheres e das relações de gênero que foi sobre essa maternidade tão adversa dessas mulheres cujos filhos eram privados de liberdade e aí né hoje essa pesquisa está publicada felizmente ela está disponível gratuitamente em ebook mas eu tenho aqui um exemplar que eu vou mostrar para vocês impresso que se chama Padecer no Paraíso Experiências de Mães de Jovens em Conflito com a Lei e eu acho que é importante falar sobre essa primeira pesquisa porque ela já foi feita no âmbito do Núcleo de Estudos em História Oral que é a minha casa acadêmica digamos assim e eu fui orientada pelo professor José Carlos Sérbio Bommeiri que também continuou sendo meu orientador no doutorado e no doutorado né iniciei a minha pesquisa sobre o tema do aborto que é né o foco aqui da nossa conversa é o que eu gostaria mais de trazer para a nossa reflexão conjunta né também foi um trabalho feito com a metodologia com os procedimentos da história oral e se baseou em entrevistas em relatos né que foram coletados com 13 mulheres e 3 homens e esse conjunto né me permitiu fazer uma série de análises e de reflexões que parecem nunca ter fim de tão potentes que são essas histórias de vida mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a grande diversidade das experiências vivenciadas né pelas mulheres e essa diversidade me fazia e me faz ainda pensar muito sobre as conquistas e sobre os retrocessos que a gente vive e que a gente sente quando fala sobre o aborto no Brasil e eu gostaria de levantar né algumas dessas reflexões para compartilhar com vocês nesse dia que é tão importante para a gente pensar nas mulheres e aquilo que nos toca tanto fisicamente quanto psicologicamente né para nós que somos feministas engajadas estudiosas desses assuntos pode parecer óbvio mas é um desafio constante trazer à tona a ideia de que a opção pela interrupção de uma gestação não significa por exemplo o ódio à maternidade ou às crianças e eu digo isso porque um dos grandes propósitos das minhas pesquisas é conseguir atingir um público não acadêmico né e acho que essa é uma vontade que todas nós temos na verdade né no entanto é muito comum que a gente se depare com esse tipo de fala de pensamento né do aborto como um avesso da maternidade quando eu me lembro né no início da pesquisa ainda fazendo o levantamento de dados quando me deparei com é algo que me chamou muito a atenção que foi o perfil das mulheres que abortam no Brasil que quando compartilhei né com outras pessoas sempre foi muito notável a ignorância social sobre esse tema né e sobre esse possível perfil tão difícil de ser traçado já que a gente sabe que a própria contabilização dos casos é não impossibilitada totalmente mas é dificultada pela criminalização como nós sabemos bem mas o fato de que a maioria das mulheres eram mães usavam métodos contraceptivos e longe né de serem ateias ou completamente feministas é algo que sempre suscitou muitas discussões interessantes nos lugares onde eu pude falar sobre esse assunto então esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui pra pra nossa reflexão porque muitas das mulheres que eu entrevistei também eram mães ou então tinham o desejo de serem mães em algum momento no entanto a necessidade do aborto sempre falou mais alto e um outro ponto que sempre me toca profundamente se refere à dimensão da responsabilização afinal as críticas mais severas né sempre são voltadas pras mulheres que supostamente não se preveniram e que se foram já então irresponsáveis devem arcar com as consequências né é muito comum a gente ouvir isso mas dificilmente isso é dito pros homens né eu arriscaria dizer que quase nunca mas que isso fica uma pergunta né como que pessoas que carregam o fardo de tamanha responsabilidade podem ser tratadas como incapazes quando se trata de decidir sobre os seus corpos e os seus destinos quando a gente fala da legislação sobre o aborto é nítido né o teor de incapacidade que é conferido às mulheres no que diz respeito às suas próprias decisões e eu penso que o grande número de mulheres que já vivenciaram a maternidade e que optaram pelo aborto seja um grande reflexo né dessa responsabilidade que de fato é ser mãe em uma sociedade patriarcal então eu acredito né e voltando a minha primeira pesquisa jovens infratores e aí eu acho que a Ana pode até falar né ela que tem esse trabalho com as mulheres encarceradas os jovens infratores sempre são acompanhados pelas mães e essas são as responsabilizadas pela situação pelo seu fracasso né e é muito comum a gente ouvir onde que estava a mãe desse garoto dessa garota né mas não se pergunta muito onde estava o pai né pra que aquela pessoa chegasse naquele naquela situação o aborto né em uma situação de tamanha diversidade e risco que é a que a gente vivencia no Brasil hoje por fim pra mim representa um ato de coragem e de muita responsabilidade que deve ser debatido em todos os espaços né aqui onde nós estamos num ambiente mais acadêmico mas também onde é preciso né e aí eu acho que a história oral nos ensina muito a respeito disso ter uma escuta sempre cuidadosa atenta e respeitosa pra tentar compreender as subjetividades que envolvem essa questão tão importante pro nosso debate e pra que a gente possa de fato buscar transformações efetivas na nossa sociedade é eu acho que eu passei alguns minutinhos mas concluí queria agradecer a oportunidade Obrigada Marcela com certeza a gente vai ter um tempo maior depois e uma outra oportunidade pra continuar esse debate o GT ele mantém o encontro nacional que acontece a cada dois anos então esses são os temas né das nossas pesquisas que discutimos mais longamente em nossos eventos né então já está convidada bom aproveitar pra dizer que o próximo evento em 2022 vai ser aqui em Minas Gerais não decidimos ainda né se aqui em Montes Claros ou em Alfenas mas vai ser aqui em Minas então já estão todas e todos convidados quero dar as boas-vindas aqui a Vanuzia que já entrou a Valéria a Rosana e vou chamar a nossa querida Lídia que está aqui aguardando já um tempão né Lídia se você quiser ficar mais um pouquinho a gente né chama depois você também você quem sabe tá sem sombra tá sem sombra tá sem sombra você está ouvindo tá ouvindo ok eu desculpe eu gostaria eu vou ouvir vou tentar ouvir as demais colegas mas eu realmente a minha mãe uma idosa de 96 anos ela está morando próximo né no meu prédio e eu preciso dar uma atenção a ela que ela vai fazer um exame amanhã bastante complexo que é muito cedo e eu então eu não contava que o tempo seria muito grande então se você não conta das boas-vindas tá das boas-vindas a Lídia que como eu disse é uma das precursoras do GT atualmente a coordenadora do GT de São Paulo e a professora na Unesp de Marília bem-vinda Lídia muito obrigada olha eu não posso refletir assim a minha satisfação de hoje nesse essa comemoração internacional 8 de março dia internacional da mulher foi sempre me incomodou parece que o mundo parava para dizer parabéns mulheres hoje é o seu dia e amanhã ela continuava tudo na mesa quando eu vi essa proposta da UPU nacional né que a gente reúna mulheres cientistas mulheres historiadoras né de diversas perspectivas eu acho que isso é uma conquista que nós podemos sim em algum momento compartilharmos junto meu afeto a todas vocês e um grande beijo as minhas colegas de norte a sul desse país o trabalho que eu tenho que dizer hoje é o seguinte um pouco da minha trajetória né como historiadora como intelectual eu quero confessar o seguinte eu fui normalista e quando eu falei para minha família para o meu pai naquela época isso nos idos de 64 um pouquinho antes do golpe de março que eu ia fazer história meu pai me vira e fala mas para que fazer história né um curso que não vai te dar nada você já é normalista vai trabalhar e eu falei não eu vou fazer história eu passei na UF né com muita alegria para mim estudava à noite naquela época o curso de história era noturno né ainda era um curso bastante tradicional né aquele curso ainda muito aquém né dos análises que nós aprendemos da mudança de perspectiva era um curso muito de história política de antropologia física de heráldica de numismática era um curso de erudição mas naquele curso eu comecei a pensar e comecei a me ver como pessoa por isso que eu estou achando muito interessante essa proposta Cláudia Márcia da UMPU da gente poder conciliar em algum momento a nossa trajetória nós enquanto mulheres pessoas mães e a vida intelectual parece que tem momento que elas se distanciam né as nossas filhas eu tenho três filhas elas nunca viram nunca ouviram falar de nós enquanto intelectuais até que a minha filha falou mãe eu não sabia que você era historiadora e tinha essa projeção ela foi dizer isso para mim recentemente né porque há uma separação e é também o seguinte então eu fiz história fui ser professora na época me formei em 68 o golpe dentro do golpe fui dar aula de educação moral e cívica que era onde a gente tinha mercado de trabalho OSPB né e de repente eu me caso e venho para o interior de São Paulo onde aqui numa cidade pequena fazendeira provinciana conservadora isso na década de 70 mas foi nessa década de 70 que eu me vi enclausurada e eu não queria ser meramente uma professora de uma escola de uma escola naquela época de primeiro grau ou segundo grau que eu resolvi fazer pós-graduação eu confeto eu já tinha três filhas e uma pergunta que eu me fiz será que você tem idade para fazer pós-graduação né porque aí a pós-graduação era uma realidade né e eu me lembro que eu peguei o meu carro eu saí de Acanga uma cidade do Oeste Paulista e fui para Assis onde tinha a Unesp de Assis e eu queria conversar com alguém porque a Acanga não tinha nada eu não tinha interlocução e eu me vi uma pessoa que até hoje Ana Maria Martinez eu vi uma pessoa numa salinha eu entrei e falei posso conversar com a senhora a senhora é historiadora né ela falou sim e eu entrei na sala dela e eu dizia olha eu quero fazer um mestrado a senhora acha que eu tenho condição aí eu comecei eu sou mãe eu tenho três filhos meu marido eu não podia dizer machista porque naquela época eu não tinha essa consciência mas meu marido é contra porque acha que está tudo bem então ela falou sente-se eu quero ouvir você já tem um projeto? eu olhei para ela falei projeto? gente eu não tinha ideia aí nós começamos a conversar olha aquele momento foi libertador porque ela falou você vai para Bauru e vai pensar em algo que que te move olha olha a cidade olha o entorno e ali eu comecei a pensar num evento que Bauru todo dia em outubro 3 de outubro comemorava o trágico 3 de outubro em Bauru e era a questão dos integralistas imagina os fascistas que marchavam para eleger o Plínio Salgado e eu me lembro por que aquela comemoração e o Paulo e os comunistas os comunistas que eram e houve um tiroteio na cidade morreu um dos integralistas e aí eu pegando o jornal eu vi o nome de uma integralista e ela e ela teve um momento ela estava ela estava desfilando ela disse assim eu vesti a camisa verde aquela blusa verde porque eu quero defender a minha pátria aquele depoimento ficou tão na minha só que eu não encontrei mais ela ela sumiu nos jornais locais foi quando então eu comecei a querer buscar quem eram quem era ela e foi descobrir sim ela era ferroviária ela era uma mulher ferroviária nordestina veio do Amazonas era datilógrafa e veio pela central do Brasil para justamente trabalhar na estrada de ferro noroeste uma estrada que foi inaugurada em 1906 em Bauru e ia até o Mato Grosso e atravessava a fronteira bem aquele momento eu comecei a ver como os homens os integralistas os comunistas os sindicatos não davam ouvido às mulheres e aquilo começou a me instigar defendi o meu mestrado que foi o trágico 3 de outubro trabalhando com boatos trabalhando com várias espécies várias fontes documentais e quando eu me preparava para o doutorado que foi na USP eu comecei eu vou trabalhar com as mulheres na ferrovia tem que ter mulher na ferrovia aí eu fui ao sindicato quando eu cheguei no sindicato só homens ferroviares eles têm histórias fantásticas eles têm causos cada um conta o caos o maior um deles virou assim professora eu não sei porque a senhora quer estudar mulher na ferrovia porque a ferrovia é lugar de macho aí eu macho aí eu falei mas eu quero se eu não conheci nenhuma mulher aí um lá mais velhinho falou assim para mim não eu conheci sim tinha umas mulheres lá na ferrovia lá nos escritórios mas elas eram todas vagabundas quer dizer a ideia da mulher pública gente ali eu comecei a buscar as minhas fontes nos prontuários quando saiu a minha tese mulheres trens e trilhos e foi incrível essa descoberta eu consegui entrevistar octogenário aí entra com a nossa colega que acabou de falar a oralidade ela esgarçou a ferrovia a ferrovia não era lugar de macho a ferrovia era lugar de mulheres mulheres que lutavam mulheres que deixaram os seus rastros e isso foi tão empolgante que eu vou dizer para vocês eu devo a história ter me tornado feminista a história me abriu os horizontes até para me ver a minha condição de subalterna enquanto mulher esposa mãe de três filhos e que tinha um marido machista médico no interior de uma cidade de São Paulo então eu me descobri eu falei irmão o que que está acontecendo né até que meu marido tinha uma frase que ele dizia assim toda vez que você vai para a USP essa casa fica a céfala eu falei como a céfala o que que você faz aqui você tem que você é pai sabe então a descoberta a história foi extraordinária na minha vida a história a história essa reflexão essa busca da documentação essa busca da oralidade ela me transformou gente ela me transformou então eu digo eu falo para as minhas orientandas como diz a nossa grande intelectual eu não nasci feminista eu me tornei feminista graças ao trabalho ao ofício do historiador e aí eu continuei meu trabalho trabalhei depois a minha livre docência foi sobre a viúvez por uma condição também pessoal eu fiquei viúva e aí eu via como havia um estereótipo sobre a viúvez como a viúvez parece que a mulher acabou entendeu você já foi mãe esposa agora você vai para a igreja rezar eu falei que coisa como é que silenci as mulheres e aquelas mulheres viúvas que permanecem no espaço era a famosa hollywoodiana a viúva alegre ficou assim como também a vagabunda ou ela vai ser religiosa ou ela vai ser a vagabunda então gente nesse trajeto em todo o meu trabalho apesar de ter entrado tarde eu também quero acho que é interessante isso quando eu fui fazer meu doutorado na USP eu era mais velha ali só tinha jovem eu confesso que eu me senti numa situação um pouco desprivilegiada até uma menina lá da pós falava assim mas o que você veio fazer aqui eu falei eu quero estudar então a questão de ser mãe não é ser mãe ser idosa então uma condição também que exclui as mulheres nessa dia eu quero dizer hoje com as universidades da terceira idade eu tenho trabalhado com elas a UNESP tem um curso espetacular sobre a universidade para a terceira idade vocês virem a ânsia de muitas mulheres o que a universidade deu para elas então com esse com esse acesso sabe com esse contato com os eventos com o congresso e com a fundação do GT em 2001 junto com Raquel Soiette eu penso que a minha cabeça ela implodiu ela implodiu e eu digo assim eu sou feminista e agora ninguém me segura nem meus filhos nem meu marido e aí eu comecei a ser eu não tinha outro jeito e eu vou dizer amigas quem está nos ouvindo é uma descoberta maravilhosa pessoal você se liberta toda aquela tradição aquela educação formal uma educação normal que a gente tinha que se dedicar ao outro você passa a se ver você se olha você diz o que é que eu gosto qual é o meu sonho o meu sonho era ser professora e pesquisadora em história então essa foi uma trajetória que nesse dia eu estou feliz de contar porque ela é muito prazerosa para mim e segundo que hoje apesar de aposentada tem um nome que eu não suporto na universidade quem deu esse nome que a professora quando aposenta é inativa que nome horroroso para mim é um palavrão ser inativa porque eu continuo trabalhando eu continuo dando aula na pós eu continuo orientando aí quando vem o papel para você preencher está lá inativa é algo pesado você vê como é que as representações são fortes ainda no sentido feminino e aí eu me dei conta de que uma coisa era possível eu estava vivendo o espaço acadêmico é um espaço violento e violento contra as mulheres no meu laboratório laboratório interdisciplinar de estudos de gênero na Unesp eu comecei a receber orientandas que começaram a dar depoimentos para mim de assédio de dar depoimentos de violência psicológica e de convites para receber notas em apartamentos dos professores eu não acreditava nisso porque a gente quando pensa em assédio em estupro a gente pensa que é coisa da periferia é coisa de como falou hoje alcoólatra é um homem que está não gente são pessoas é no espaço de formação superior e é algo impressionante como existe e eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a ver como era forte e como isso levou inclusive ao suicídio de uma aluna eu não vou colocar isso na minha pesquisa porque a família me pediu mas foi um assédio muito forte então eu quero dizer que hoje eu trabalho com a violência de gênero a violência no espaço acadêmico né inclusive questionando mesmo que haja hoje uma ouvidoria no estado de São Paulo que foi criado em 2006 ela tem pouco né ela tem pouco poucação para vocês terem uma ideia esse ano passado em agosto de 2020 pela segunda vez houve a segunda sindicância na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra assédio de estudantes nas universidades paulistas eu estou falando da USP estou falando da Unicamp e da Unesp então a situação está dada as meninas foram e eu fui procurar agora há resistências a isso? sim os coletivos estudantis esse nos surpreendem e eu fui entrevistar vários coletivos coletivos de estudantes negras coletivos LGBTs coletivos de brancas sim brancas de classe média que fazem medicina né então a Unesp nós hoje somos 24 campos os coletivos se espalham tanto é que nós temos um projeto chamando Educando para a Diversidade é um projeto que está sendo aceito na atual reitoria eleita né então isso tem me dado muita força muita motivação tenho produzido alguns artigos quem tiver interesse eles vão ser publicados inclusive né no nosso terceiro encontro do GT de Gênero que teve no Recife nós vamos publicar agora um livro sobre os anais então gente é esse o meu momento eu não hoje como feminista como historiadora como mulher mesmo reconhecendo o meu privilégio de ser branca de classe média e viúva eu vou dizer eu sou uma viúva bem sucedida porque até que meu marido me deixou bem né então a situação eu posso ajudar as minhas alunas né eu posso contribuir com as minhas alunas com as minhas orientandas eu posso dizer que eu a minha trajetória não foi fácil pela própria diversidade no campo da Unesco onde eu fui né até achando quando perguntavam pra mim o que que você tá pesquisando e eu dizia né as mulheres eu sentia que era um tema de perfumaria sabe era um tema secundário é ótimo mas eu vou te pedir pra concluir por causa das colegas que estão na filinha eu quero eu quero agradecer e parabenizar a todas todos todos que nos ouvem né por esse dia que extrapola e que mostra o quanto a história né essa área de conhecimento rica em saberes e experiências nos liberta parabéns pelo dia internacional da mulher e pela ampu nacional pela oportunidade muito obrigada obrigada Lídia desculpa mesmo te cortar mas hoje é um dia que a gente tem muita demanda né e as colegas que estão aqui pra falar também tem outras atividades na sequência então vou convidar com muita alegria a Rosana Santos que é professora do Instituto Federal daqui do Norte de Minas é doutora em história que foi minha aluna na graduação com muita satisfação foi orientadora dela de TCC hoje é doutora boa tarde a todas é um prazer maravilhoso ouvir todas cada fala mais bonita e mais potente que a outra principalmente por ser esse dia né que marca a luta a celebração das ações das nossas antepartilhas passadas e a nossa luta enquanto mulheres nessa sociedade patriarcal e misógina ao receber o convite eu pensei em falar sobre minha trajetória enquanto mulher negra do Norte de Minas e historiadora enfatizando a forma como essas duas identidades se encontram não se dissociam na verdade elas estão imbricadas eu nasci em Montes Claros Norte de Minas Gerais uma região em si marcada pela desigualdade né pela ausência do Estado filha de trabalhadora doméstica e de trabalhador rural passei parte da minha infância na zona rural de Bocaiúva minha mãe Maria de Jesus ficou viúva e sofreu essas várias questões né como a colega acabou de marcar a mulher em cada época de sua vida ela está sujeita a várias desigualdades mesmo quando é uma mulher que tem acesso a recursos né econômicos dispõe de recursos econômicos ela sofre discriminações viúva quando é jovem então e pobre negra é mais complicado ainda então ela migrou para Montes Claros na década de 80 e foi trabalhar como doméstica e lavadeira de roupas para alimentar os dois filhos devido às dificuldades financeiras da minha família eu comecei a trabalhar de forma intermitente ainda na infância aos 10 anos como babá como doméstica mas de forma intermitente a partir dos 14 anos passei a exercer de forma rotineira a função de trabalhadora doméstica até ingressar na universidade em 2002 quando ingressei na universidade estadual de Montes Claros ainda era trabalhadora doméstica ao longo da minha trajetória enquanto trabalhadora doméstica sofri assédios violências simbólicas discriminações ausência de direitos trabalhistas e previdenciários para vocês terem ideia foram cerca de 10 anos de trabalho ininterrupto que não foram contabilizados pela previdência ou seja eu vou aposentar mais tarde devido ao fato de que eu não tive contribuição durante esse período essa é uma realidade da maioria das mulheres negras brasileiras essa relação com o trabalho doméstico desde a infância e isso pesa muito sobre não só sobre o corpo como o adoecimento do corpo mas também o adoecimento mental devido a sobrecarga de trabalho e a desvalorização sem falar no desprezo social experimentado pela categoria das trabalhadoras domésticas tanto que quando ingressei na universidade que era ainda um lugar predominantemente branco e elitista não havia políticas afirmativas ainda em 2002 a universidade ainda não era um lugar considerado para as trabalhadoras e trabalhadores passando pelos corredores brancos da universidade eu não me sentia pertencente àquele lugar era como se eu estivesse fora do lugar durante as apresentações comuns ao início do curso envergonhada eu não assumi minha profissão diante dos demais estudantes eu temia encontrar os mesmos risos jocosos e a discriminação que eu vivia ao longo da minha vida antes de adentrar a universidade sempre que me posicionava enquanto trabalhadora doméstica em outros espaços encontrava esse escárnio esse desprezo social então eu preferi dizer que era desempregada que também não era uma situação incomum entre os discentes das licenciaturas em ciências humanas naquele naquele período a partir dessa posição que era uma posição incômoda esse não lugar enquanto trabalhadora doméstica e universitária buscando compreender historicamente a razão de tanta depreciação às trabalhadoras domésticas foi que decidi pesquisar sobre as trabalhadoras domésticas em Montes Claros foi um período em que conciliei como sempre os estudos e o trabalho é o trabalho que garantia apenas a sobrevivência era um contexto em que não havia bolsas de pesquisa eram raras as bolsas muito escassas e também não havia auxílio de permanência estudantil como recentemente foi implementado e que também já estamos perdendo as filhas da classe trabalhadora tinham que estudar no turno noturno e trabalhar durante o dia para conseguir permanecer na universidade enquanto mulher negra e da classe trabalhadora eu conciliava o trabalho para subsistência e o trabalho doméstico e o cuidado com a parenta adoentada que é também uma realidade das mulheres negras brasileiras a manutenção doméstica o cuidado com as crianças e doentes da família sempre recaem sobre os ombros das mulheres negras daí que como eu já falei nas jornadas acabam sendo extenuantes cansativas e sobra pouquíssimo tempo para o autocuidado durante o curso eu consegui um estágio na universidade eu recebi uma pequena bolsa para trabalhar seis horas com trabalho burocrático foi um período bom porque eu estava próxima ao meu ambiente de estudo e eu pude viajar participar de eventos de ampul de eventos da ampul de outros de outros de outros eventos apresentei trabalho publiquei mas infelizmente também nesse espaço sofri assédio sexual e moral quando eu reagi às investidas eu fui ameaçada e ouvi que havia deixado o trabalho doméstico mas que a empregada doméstica não havia saído de mim hoje analisando esses ocorridos a partir do conhecimento produzido pelas feministas negras como Lélia Gonzalez Sueli Carneiro eu percebo que o lugar estabelecido pela sociedade racista para nós mulheres negras é o do serviço doméstico e sexual então quando nós ingressamos no espaço considerado masculino e branco que é a universidade nós sofremos essas investidas para que retrocedamos para que a gente volte para os mesmos lugares tradicionais considerados como nossos quando comecei a pesquisar no campo da história das mulheres das relações de gênero eu senti a forte rejeição dentro da instituição os ataques que minha orientadora sofria várias vezes eu vi que o que nós estudávamos não era história que a história mesmo era história política história econômica que a história das mulheres era perfumaria ou era amenidades né e hoje ainda hoje nós ouvimos né apesar de tanta tanto tanta transformação nós ainda ouvimos esses ataques em vários espaços onde nós nos encontramos seja na sala de aula do ensino médio a gente ouve esses ataques que quando quando falamos da história a partir da perspectiva feminista estamos não estamos falando da história real da história verdadeira ainda há esse esse equívoco deliberado né de diminuir esse campo de estudos no transcorrer do curso nós decidimos né minha orientadora e eu analisar processos criminais comecei a pesquisa no arquivo da universidade encontrei diversos processos criminais em que as domésticas apareciam como vítimas em alguns casos também como res a partir da análise desses processos busquei na graduação e posteriormente no mestrado reconstituí o cotidiano das trabalhadoras domésticas em Montes Claros e o que nós encontramos foram jovens jovens e meninas que eram trazidas das regiões rurais e de pequenas cidades vizinhas de toda a região do norte de Minas para a cidade de Montes Claros para trabalhar nas casas de família com melhor condição econômica nestas casas elas vivenciavam restrição de liberdade violências físicas simbólicas e sexuais não recebiam salário havia também um alto índice de trabalho infantil muitas violências sexuais estupros um cotidiano muito marcado pela violência de gênero analisei também entrevistas de história oral com mulheres que foram trabalhadoras domésticas naquele mesmo período que foi de 1960 a 1980 e há uma repetição dessas dessas denúncias de se rememorar dessas experiências extremamente violentas e que dificultavam até as mulheres falarem sobre o que elas haviam passado ao longo da sua juventude no doutorado continuei a pesquisar sobre as trabalhadoras domésticas mas a partir da análise da produção de representações sociais em telenovelas e e hoje na sala de aula minha abordagem da história é uma abordagem na perspectiva feminista eu sou acusada o tempo todo de ser muito feminista porque é um posicionamento político e como como o Lídia falou há pouco tempo agora recente é transformador o feminismo o feminismo transforma a vida das mulheres e dos homens também que tem contato que querem ser transformados né eu optei pela licenciatura por considerar a sala de aula como um espaço político transformador né ao longo da minha trajetória estudantil as professoras fizeram grande diferença a começar por Égina que foi bibliotecária na primeira escola que estudei que me apresentou os livros e o mundo que eles abrigam que abriu as portas do universo pra mim a partir dos livros passando por Cláudia Maia que me apresentou os feminismos como movimentos de transformação das relações de gênero raça e classe e apontou as possibilidades da pesquisa enquanto desenvolvimento intelectual e pessoal Marta Sayago em memória que demonstrou sensibilidade e sororidade em relação às minhas fragilidades Vera Pulga que me acolheu e orientou no mestrado e no doutorado com sensibilidade e empatia e tantas outras irmãs professoras que encontrei ao longo da minha trajetória enquanto estudante e também agora né enquanto enquanto professora agradecer essas mulheres todas neste dia em 2015 eu fui aprovada no concurso público para professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais atuo predominantemente no ensino médio atualmente eu desenvolvo projetos voltados para a desestabilização das desigualdades de gênero e raça minha abordagem como eu falei na sala de aula é feminista causa incômodo né como sempre busco me aproximar da comunidade do entorno atuar junto às mulheres às populações tradicionais indígenas quilombolas e tenho como desafio tornar possível uma educação transgressora né como define Bell Hook uma educação como prática de liberdade para além disso tem o desafio atual recente né de educar um filho Inácio numa sociedade capitalista patriarcal misógina racista ambiciono formá-lo não como consumidor mas como uma pessoa integrada à natureza aberta a conhecer e conviver com a diversidade humana e que rejeite o padrão hegemônico de heterossexualidade de masculinidade e que questione também esse padrão hegemônico de heterossexualidade para finalizar o encontro com o pensamento das intelectuais e ativistas negras significou um novo marco assim como o encontro com o feminismo acadêmico redimensionou minha compreensão sobre mim mesma e sobre o mundo como lembra Audrey Lawrence as armas do senhor não derrubarão a casa grande e Conceição Evaristo nossa fala estilhar essa máscara do silêncio que nos foi imposta e é isso pessoal eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez desejar uma feliz noite para todas ao fim desse dia maravilhoso de luta de lembrar nossas lutas obrigada muito obrigada viu Rosana a sua a trazer a sua experiência para aqui para agora nos apresentá-la eu acho que é bastante significativa pelo lugar que cada qual de nós participa nessa sociedade eu gostaria agora de passar a palavra para Valéria Costa agora é Vanuzia agora é Vanuzia então desculpa Vanuzia e desculpa Valéria eu tudo bem então eu agora quero passar a palavra para Vanuzia Bomfim e gostaria de ouvir o que ela traz da sua experiência enquanto mulher indígena numa história sobre os povos indígenas no Brasil então André eu quero antes da Vanuzia começar dizer Vanuzia que agradecer imensamente você ter aceitado nosso convite dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui entre nós historiadoras a Vanuzia vem de outra área ela é mestranda na UFMG mas a Vanuzia é também professora indígena e cineasta então ela tem aí várias atividades e achou um tempinho na agenda para vir conversar conosco muito obrigada Vanuzia Então boa noite a todos eu que agradeço o convite porque é sempre uma honra para mim falar um pouquinho sobre o meu povo e principalmente sobre uma mulher vou contar um pouco da minha história para vocês ver como que é uma trajetória de uma mulher indígena e numa academia fazendo mestrado meu nome é Vanuzia eu sou aqui do sul da Bahia no município de Porto Seguro onde a gente costuma falar que um dos primeiros povos vai encontrar os portugueses perdidos no mar você sabe onde está e assim a gente está a gente é um grupo de risco desde esse encontro né desse primeiro contato e assim falando um pouco da minha trajetória assim como mulher eu assim eu costumo dizer que eu eu fui orientada até chegar nesse momento né eu não tinha noção ainda da dimensão do trabalho que eu poderia estar fazendo mas hoje eu já tenho então eu entrei na UFMG em 2008 né na primeira turma do FIEI que é uma licenciatura intercultural para educadores indígenas é aqui da minha comunidade eu e a outra menina que entrou né porque normalmente aqui principalmente Barra Velha né que é a minha aldeia a primeira aldeia Pataxó as pessoas se casam e pronto né a gente assim eu achava que comigo ia ser assim né mas o destino preparou uma outra coisa para mim e eu estou aqui para cumprir então em 2008 eu entrei na UFMG né primeiro primeira prova que eu fiz na minha vida para entrar em uma graduação passei direto e me formei em 2013 é nesse decorrer de 2013 para cá não em 2008 entrei como professora né trabalho há nove anos aqui trabalho com alunos do ensino médio como professora de história eu formei na área de ciências humanas na UFMG estou fazendo mestrada em ensino em relações étnico-racial na UFSB né e também faço cinema além de ser mãe de dois filhos sou esposa e sou filha né então ninguém melhor do que nós como mãe como mulher é capaz de entender as coisas e o meu percurso é isso falar um pouquinho sobre a história das mulheres né principalmente aqui da minha comunidade porque é se eu não me engano aqui todas são professoras né então quando a gente abre um livro didático a maioria das histórias tá lá aquele indígena parado no tempo né meio quento e a gente como e nós como os povos indígenas a gente sabe que não é isso porque como a gente sofreu o primeiro impacto da colonização aqui no litoral de Porto Seguro é onde tem um marco da invasão e não do descobrimento né a gente sabe que esse contato forçado fez com que muitas comunidades indígenas elas se elas sumissem muitas né teve que pegar uma cultura que não era nossa né e um dos povos foi o meu né o povo pataxó mas mesmo que a gente tá aqui então eu costumo dizer que a gente é um povo muito resistente porque a gente tá aqui mais de 1500 antes de 1500 e até hoje a gente tá aqui então assim o meu percurso pra falar das histórias das mulheres ele veio na quando eu tava no ensino médio ainda porque era um assunto que me inquietava muito porque até aqui na minha comunidade as histórias elas são contadas do ponto de vista do homem e assim o meu primeiro trabalho ele foi feito a história da minha aldeia contada do ponto de vista das mulheres então eu só entrevistei mulheres nas oficinas de filme que eu fiz em 2017 eu dirigi um filme com o nome A Força da Mulher Pataxó né que tem várias entrevistas com mulheres benzendeiras parteiras mulheres que saem da aldeia pra ir lutar fora artesã marisqueiras então a equipe buscou né a equipe de mulheres que fez essa entrevista fazer esse trabalho com essas mulheres trazer pra realidade não só da comunidade mas pra fora também um pouco né dessa história dessa realidade das mulheres indígenas porque e a partir desse filme né eu tive vários convites pra em vários festival né apresentar mostrar um pouco dessa história essa história do nosso ponto de vista porque eu acredito que é uma história que ela veio pra descolonizar os pensamentos é porque a gente tá tão mal acostumado a usar né esses livros de dados que às vezes a gente não tem tempo pra pesquisar então como como professora como mãe como educadora é eu trago pra mim essa responsabilidade também é de estar pesquisando procurando né porque muitas vezes a gente acaba se acomodando com as coisas e a gente não tem tempo de pesquisar e uma coisa assim no mestrado que eu vi muito né foi muitas histórias muitos artigos muita coisa escrita por não indígenas falando sobre nós e que isso me inquieta né me inquieta muito então eu eu tô aqui pra isso né pra falar um pouco dessa dessas histórias do ponto de vista da mulher indígena né eu aqui da minha comunidade sou a primeira a sair pra fazer o mestrado fora porque quem é mulher sabe né quem é mãe sabe quem tem filho pequeno sabe como é a dificuldade é eu estudo lá na UFSB duas vezes por semana saio daqui eu tenho que acordar quatro e meia da manhã vou até um povoado chamado Caraíba pego uma van dura três horas pra chegar em Porto Seguro dirá pego um mototáxi porque a faculdade é muito longe aí fica um dia e o outro fico na casa de amigos lá porque as condições porque a faculdade ela dá o acesso mas não dá as condições pra gente permanecer e um salário de um professor indígena aqui na no município de Porto Seguro eu acho que é um dos piores né e isso não tem como eu me manter na faculdade manter minha família e isso tudo e quando eu saio por aí eu costumo dizer que eu sou mãe sou esposa sou cineasta sou artesã então eu sou uma mistura disso tudo porque aqui quando a gente mora na comunidade indígena a gente aprende desde muito cedo é a ir no mangue pegar o marisco a saber quais ervas servem pra fazer um remédio então a gente aprende um pouquinho de tudo né então quando eu entrei na escola que eu vi essa história contada do ponto de vista do colonizador e que ela é tão diferente da história que é contada pelos anciões pelas anciãs aqui da minha comunidade então eu trouxe pra mim essa responsabilidade né não só de escrever mas também registrar porque a câmara hoje pra mim ela tá sendo uma aliada muito importante né e eu tô usando ela da melhor forma que eu posso né pra tá divulgando essas histórias dessas grandes guerreiras né porque eu acredito se não fosse a mulher a sociedade não existia né porque a sociedade ela nasceu de um outro de uma mulher e ninguém melhor do que uma indígena né pra tá representando porque é quando esses colonizadores que trouxeram tantas coisas ruins né tanto de mau costume a gente já estava aqui então quando a gente aborda né esse lado feminismo também muitas vezes eles falam os não indígenas né ele traz assim os problemas deles pra gente e muitas vezes nas comunidades é diferente é visto diferente né então não adianta a gente generalizar né as situações os problemas todos mas é um pouquinho disso né e o meu trabalho ele vem assim como um pensamento de descolonizar os pensamentos mesmo porque é a gente eu falo a gente né porque as histórias que a gente conhece também de outros povos tipo os negros negros mesmo né são totalmente diferentes e eu vi aprender um pouco sobre isso lá na no mestrado né que não é aquilo que tá nos livros didático então são pessoas que tem uma história linda e eu acredito que igualmente a população indígena uma história de luta de resistência dos homens e de mulheres também que ela não tá no livro didático então cabe a nós como educadores como doutores como mestre né também como mulher melhor ainda como mulher contar essa história do nosso ponto de vista né porque mulher é isso né sinônimo de não desistir nunca e assim como vocês são educadoras né e eu tô fazendo vários projetos de filme pra contar um pouco dessas histórias da minha comunidade tem dois projetos né que tá com filme disponível também quem tiver interesse de conhecer um pouquinho né mais sobre as histórias indígenas aqui pelo menos aqui dessa região tem tá disponível não tem no youtube mas eu acredito que é uma grande chance né de vocês também tá passando adiante essas histórias que ela que vocês não encontrar de maneira nenhuma em livro didático e assim é uma forma de vocês aprender um pouco sobre nós que eu acredito que eu não sei né mas muitos de vocês não não conhecem muito né sobre as população a cultura da das população indígena e principalmente sobre as lutas de mulher e o filme que eu fiz fala especificamente sobre isso né essa luta né que as mulheres indígenas enfrentam todos os dias né que eu acredito que não é uma luta diferente das mulheres que não seja indígena também né que é dar conta de tudo de todos ao mesmo tempo e à noite às vezes não ter nem tempo de descansar e é isso muito obrigada a Vanuzia gostei muito de conhecê-la eu não nós não nos conhecíamos e eu acho ótimo que esse espaço né existe exatamente para isso para unir as nossas lutas e eu passo a palavra para Valéria Costa professora no Instituto Federal Sertão de Pernambuco Valéria como a colega minha que se conheceu na universidade Valéria eu tenho muito respeito pelo trabalho dela desde sempre Valéria se interessou pelo tema da questão negra inclusive da sua religiosidade e aí eu vou deixar que ela conte para nós do que é que ela faz hoje e do que é que ela obrigada 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 boa noite né a todas as pessoas que estão nos assistindo e também uma boa noite né especial as colegas indígenas negras e brancas que estão conosco hoje aqui né historiadoras né de luto e de luta não é verdade como a Andrea falou eu sou Valéria Costa antes de dizer que sou historiadora eu gostaria de dizer que sou uma mulher negra que venho do movimento social negro aqui em Pernambuco né e aí porque eu estou trazendo essa primeira identidade né pra dizer que a minha experiência né há 30 anos atrás ou seja né com 12 anos de idade eu tive a sorte ancestral de ser encontrada por um núcleo chamado centro de cultura negra Malcom X que era um GT de cultura do MNU Pernambuco né do movimento negro unificado em Pernambuco porque eu digo que tive essa sorte porque aos 12 anos eu comecei a construir de forma positiva né a minha identidade de mulher negra né comecei né muito antes nem se sonhava com a 10.639 mas eu já estava inserida dentro de uma educação para as relações étnico-raciais e a minha experiência enquanto militante né de movimento social hoje eu atuo no movimento de mulher negra né no Recife então essa minha primeira experiência ela foi importante não só pra moldar a minha identidade como eu acabei de falar mas também pelos atravessamentos e as escolhas que fiz nesse universo da branquitude que é chamado espaço acadêmico né já as duas colegas anteriores né me contemplaram em suas falas né a Rosana e a companheira Vanuzia e já ficou eu acho que bem colocada aqui pra dizer né que o mundo acadêmico ele é um mundo da branquitude é um mundo atravessado pela perspectiva eurocêntrica uma ideia de civilidade na qual os nossos corpos indígena Vanuzia e negros né eles são eles foram e são o tempo todo vilitendiados excluídos e colocados num processo de necrose e aí quando eu falo num processo de necrose eu tô querendo chamar atenção pra ideia de necromemória que é um termo cunhado por um pensador africano chamado Achille Mbebe né e aí como eu falei né que a minha experiência enquanto ativista moldou o meu fazer historiográfico negro ou melhor negra né meu fazer historiográfico de mulher negra eu queria marcar aqui dois momentos importantes né na minha escrevivência né pra trazer aí uma palavra né da queridíssima né intelectual de ponta Conceição Evaristo e aí marcar o meu primeiro momento né que foi o mestrado eu não quero falar da minha experiência de PIBIC de graduação porque ela foi atravessada por dores e sofrimentos né na graduação eu fiz um PIBIC por causa da questão financeira mas aí eu tinha que estar me deparando o tempo todo com um dos intelectuais que mais contribuiu pra o mito da democracia racial mas por uma questão de sobrevivência eu passei dois anos né o estudando mas fiz desvio eu nem sonhava em ler Bell Hooks mas já fazia transgressões no espaço acadêmico né a partir da minha experiência de PIBIC eu saía tentando né encontrar a luz que era a experiência das mulheres e a experiência de mulheres negras afro-religiosas e aí no mestrado eu acabei falando um pouco da experiência de graduação no mestrado eu estudei um espaço religioso do qual eu também faço parte né eu também sou uma mulher de axé né eu sou filha de Odé né e fui filha de Ivo de Xambá né que recentemente ganhou o título de doutor Noris causa e eu estudei na época do mestrado né eu fiz mestrado defendi o mestrado em 2006 e na época qual era a minha preocupação eu estava interessada em saber como as pessoas de Candomblé são organizadoras do espaço urbano na época o meu desvio era a cidade ela não é só pensada por prefeito por urbanista por engenheiros civis por arquitetos a cidade ela é pensada pelas pessoas que estão em trânsito o subúrbio como diz Fernando Brumana né é o pedaço de nós povo de santo e o subúrbio sobretudo no Recife ele foi desde a década de 30 organizado engenhosiado arquitetado pela experiência de mulheres e homens negros de Candomblé ou melhor do Xangô né que é como aqui em Pernambuco a gente usa a nomenclatura para falar do culto de orixá e aí na época eu trabalhei com o terreiro Santa Bárbara de nação Xambá e o terceiro capítulo de minha dissertação se chamou nação Xambá um universo de domínio feminino é só as mulheres e suas práticas de consolidação de espaço na época as mulheres elas sempre pulularam o meu trabalho porém eu ainda não tinha a maturidade de perceber dentro da ideia do refinamento conceitual e metodológico a importância de pensar não só na história das mulheres e na história de gênero campo campos na realidade de estudos que estão altamente consolidados só que a questão é né o campo de estudo das mulheres negras embora já tenha alguns trabalhos aí desde a década de 80 ele ainda tem muito passo largos a dar ainda não é um campo consolidado né quantos de nós prestando aí a atenção na fala da companheira Rosana né o quanto né é difícil termos referenciais de intelectuais negras no caso historiadoras para pensar as nossas e os nossos sujeitos e sujeitas de pesquisa então na época as mulheres estavam ali eu trabalhei com mulheres porém ainda faltava esse refinamento conceitual a minha dissertação ela foi publicada né eu ganhei a publicação e ela foi publicada em 2009 com o nome é do Dendê história e memórias urbanas da nação Xambá no Recife passado né o afã do mestrado eu resolvi fazer um outro desvio foi um desvio temporal eu saí do século 20 e fui me dedicar ao século 19 né em 2007 quando eu estava construindo o meu pré-projeta de seleção para o doutorado eu fui estudar para realizar um sonho que eu tinha desde a graduação que era estudar o século 19 estudar o período da escravidão porém procurando a experiência de mulheres e homens africanos que após a liberdade ou seja após a conquista da carta de alforria reorganizaram as suas vidas ainda numa sociedade escravista e patriarcal novamente as mulheres ressaltaram reluziram no meu trabalho as minhas ancestrais estavam ali comigo o tempo todo eu trabalhei com prosopografia que são biografias coletivas na época eu construí a prosopografia que aglutinou 122 pessoas mulheres homens africanos e afrodescendentes e também brancos só que essa comunidade de 122 pessoas elas eram era uma comunidade na realidade orquestrada por 31 pessoas que eram oriundas da costa da África onde hoje é o Golfo do Benin os chamados e as chamadas pretos e pretas minas né então desde 2007 eu me dedico a estudar as experiências de homens e mulheres da costa da mina aqui no Recife eu sou historiadora de história social da escravidão e aí nesse grupo que eu trabalhei como eu falei né que as mulheres novamente ressaltaram do grupo né as 31 pessoas que eram as líderes dessa comunidade de 122 pessoas a maioria era mulher né as africanas da costa da mina aqui no Recife do século 19 elas se destacaram não só na agência de conquista da sua manomissão mas também se destacaram dentro do espectro de afluência econômica da sociedade eu trabalhei ainda estou trabalhando com uma africana da costa da mina chamada Teresa de Jesus de Souza que ela estava e por que eu sempre falo de Teresa Teresa além de uma mulher negra africana liberta com todas as os atravessamentos que uma sociedade escravista e patriarcal colocava para ela ela se tornou uma das pessoas mais ricas da sociedade recifense quando ela faleceu em 1873 ela deixou um cabedal de mais de 30 contos de réis que a equiparava a um dos homens brancos europeus um inglês de grande envergadura econômica no Recife então trazer a história de Teresa não é apenas trazer de uma mulher africana liberta mas sim de uma pessoa que construiu estratégias e se tornou uma pessoa proeminente na sociedade e estava economicamente pau a pau com um homem branco e aí eu queria focalizar falar um pouco sobre a necessidade como eu falei no início de encontrar teóricas feministas negras que estejam pensando as mesmas preocupações que eu porque é uma questão de experiência e aí eu ando pensando muito numa terminologia chamada hermenêutica feminista negra essa ideia de hermenêutica feminista não é minha a primeira pessoa que cunhou esse termo foi a Maria Odila Dias na década de 80 eu cheguei e pensei que o que me é útil para além de uma hermenêutica feminista é uma hermenêutica feminista negra decolonial de preferência brasileira e nordestina porque são identidades que atravessam a minha experiência não basta falar de conceitos decoloniais mas eu quero sim trabalhar com mulheres negras historiadoras do século 19 ou do século 20 que tenha um diferencial que muitas vezes a academia ela nos nega ou melhor dizendo a academia ofusca pelo fato de sermos ativistas o quanto eu não sofri desde a graduação por ser do movimento negro unificado eu fiz o doutorado na federal da Bahia eu terminei o doutorado em 2013 toda vez que eu ia pedir a fala aí se colocava mas você é militante ou seja a tentativa que a universidade faz de esvaziar o nosso discurso e aí quando eu penso nessa ideia de hermenêutica feminista negra eu quero pensar sim e aí eu vou ressaltar aqui o nome de três mulheres me perdoem as demais mas para mim elas são marcos temporais importantes Lélia Gonzalez Beatriz Nascimento que na década de 70 eram ativistas do movimento negro intelectuais negras que estavam na universidade e já traziam essas preocupações mas a universidade apenas as colocavam como ativistas do movimento negro que estavam ali discutindo racismo e sexismo ofuscaram a inenarrável a importância de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento para pensar também a sociedade escravista nós tivemos que estar o que? pegando os estudos de Deborah White uma afroamericana que foi a primeira pessoa na década de 80 que disse olha a escravidão ela homogeneizou os corpos negros não basta apenas discutir as nuances de gênero é preciso discutir também as nuances raciais e dentro das nuances raciais nós temos aí se brasileira africana se africana as diferenças etnias e a terceira mulher negra intelectual negra que eu até estranhei por não estar aqui conosco devido ao seu legado de mais de 20 anos não só de produção intelectual acadêmica negra potente mas também de ativista do movimento feminista a professora doutora da Federal da Bahia Solange Rocha uma colega querida com quem eu divido o trabalho e também dividimos as nossas experiências como militantes negras de movimento social Solange uma historiadora intelectual negra que pensa o século 19 que é aí por isso que eu trouxe a ideia da experiência e que já vem há 20 anos discutindo a necessidade dessas nuances refinadas que precisamos encontrar para pensar não os nossos objetos mas sim os nossos sujeitos e sujeitas de pesquisa eu vou ofendando a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade eu queria deixar um carinho imenso a Cláudia que fez contato e a Janaína Guimarães uma feminista negra aqui de Pernambuco professora da UPE que foi que fez a intermediação para eu hoje estar aqui com vocês gente muito obrigada Fiquem com Deus e Orixá Valéria muito obrigada porque eu acho que você fez uma fala que traz novas referências que discutem os nossos lugares de fala com bastante propriedade o que é muito seu próprio porque você é uma historiadora muito responsável sempre desde que me conheço sempre foi assim e aí eu agora vou querer escutar e acredito que todas nós estamos esperando com muito entusiasmo Michele Pires Michele Pires atualmente é estudante da pós-graduação mas tem um trabalho importantíssimo e é sobre esse trabalho e sobre si que ela vai falar agora com a gente ela vem lá do norte ela vem do Amazonas ela está em Manaus e eu queria também um pouco que você me dissesse Michele como é que está aí Oi gente boa noite como vocês estão então aqui em Manaus a gente ainda está nesse processo complexo de pandemia de muitos casos de covid e muita gente morrendo e muita gente aglomerando enfim é a naturalização da morte mesmo e a naturalização desse vírus no nosso cotidiano então a gente está eu estou em isolamento a gente está o máximo possível em casa sem sair enfim a gente está nessa situação mas vamos lá o que a gente veio para discutir aqui como dito eu me chamo Michele Pires como inclusive coloca aqui embaixo eu sou uma travesti no mestrado saindo do mestrado minha dissertação está pronta fazendo projeto de doutorado e lembrando do projeto que eu estou escrevendo Valéria eu trabalho no projeto em si chamar atenção primeiramente para isso nesse projeto de doutorado eu pesquiso com o intuito de pesquisar mulheres negras lésbicas ativistas aqui na cidade entre 1981 e 2006 enfim a temporalidade é importante a gente bem discutir delimitar porque 81 é quando a gente tem a primeira atriz negra dentro de uma companhia de teatro importante uma atriz negra e lésbica em 1981 e terminando aí esse marco temporal em 2006 quando é criada a fundada o fórum permanente de mulheres cujas mulheres lésbicas e as suas associações as suas organizações tem um protagonismo fundamental no que toca a construção de um fórum de discussão de demandas e de luta contra a violência de gênero mas também a discussão em torno das políticas para as mulheres aqui pensando aí também os conselhos municipais principalmente o conselho municipal de mulheres e essa articulação com mais de 30 associações e organizações participando exclusivamente de mulheres isso é muito importante isso é muito potente essas mulheres lésbicas negras estão participando e isso é muito é necessário que seja produzido né haja uma produção em torno do protagonismo em torno da da luta dessas mulheres negras e lésbicas enfim eu né tenho uma trajetória aí não tão longa como nós outras as que me atrasse deiro e as que talvez vão vir eu tenho né recentemente fiz 26 anos sou uma travesti que mora na periferia toda até o mestrado minha formação é na universidade federal do amazonas onde eu enfrentei diferentes situações né eu sou uma travesti que explicitou sua identidade de gênero aos 16 anos né então eu tenho aí uma uma trajetória de vida enquanto uma pessoa trans significativa então eu tenho meu lugar de fala protegido nesse sentido mas que é importante a gente né manter aí a discussão e né na graduação eu fui orientada pela professora Patrícia Mello Sampaio fui orientada da Patrícia e aí a gente trabalhou né algumas pesquisas eu acho que é importante a gente pontuar né do lugar que a gente tá falando e principalmente da pesquisa que a gente faz que diz muito sobre nós né esse tablet por onde eu tô conversando com vocês está sobre obras importantes que fazem parte da minha história e fazem parte das minhas pesquisas a gente tá falando sobre letrinhas a gente tá falando além do carnaval do James Green do James Green e o livro do Peter Frye então a gente tá esse momento é muito simbólico pra gente pensar o lugar das nossas mulheridades dentro da comunidade LGBT e dentro da comunidade das mulheridades e dos feminismos né e aqui a gente vai falar um pouco também sobre esse feminismo esse transfeminismo que é um termo que vem sendo trabalhado né que é é trabalhado pelo feminismo pelo feminismo trans de mulheres trans né e de travestis é e que é um torna-se um conceito é com base nas experiências de pessoas trans e sobretudo de mulheres trans e travestis é e nessa graduação né a eu pesquisei né junto com a professora Patrícia a a presença de mulheres de travestis e homossexuais dentro do mundo do trabalho sexual em Manaus entre as durante a ditadura civil militar a partir das representações é dentro dos periódicos né dentro dos jornais e como isso a gente foi percebendo é como é que havia como era a representação que se tinha naquele momento sobre esses sujeitos ou seja a gente está falando de um momento em que travestilidades e transexualidades como a gente compreende hoje enquanto identidades de gêneros consolidadas é elas não estavam de como a gente a entende hoje ou seja um homossexual ele poderia ser entendido como uma uma travesti né pelo fato de inclusive estar aí com roupas mais justas com com calças jeans mais coladas só pelo fato de ter essa esse vestimento esse vestuário você é confundido como uma travesti né mesmo não se apresentando enquanto uma pessoa trans até porque a identidade não era era aquela naquele momento e estava muito mais relacionados a uma questão de transformir de transformismo né performance nesse sentido é e o jornal ele pontuava isso muito bem sobretudo a gente está falando da coleção do jornal a crítica que é uma grande uma grande mídia aqui na cidade junto com o jornal com o jornal em tempo né com o jornal do comércio é e pensando nisso é o momento também que eu estou saindo né eu passei eu fiz um ano de de iniciação científica e uma uma coisa muito importante é que eu tenho é consegui né é colher cerca de cento cento e dez melhor dizendo cento e vinte notícias relacionadas a travestis transexuais dentro do mundo do trabalho sexual aqui na cidade dentro do cotidiano citadino enfim eles estavam em diferentes espaços e já se articulando não politicamente mas se articulando pelas suas permanências nos seus espaços de moradia e de trabalho então isso diz sobre a minha história e essa minha história ela vai ser ampliada quando eu entro em 2018 é o período que eu estou saindo da graduação entro no movimento social eu sou ativista do movimento trans né da associação de travestis transexuais e transgêneros do estado do Amazonas a Sotran e é dentro da Sotran né que eu conheço ativistas que fizer que são minhas colaboradoras no mestrado né eu e é nesse momento né nesse 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 período que eu passo a conhecer essas colaboradoras que superaram né a gente está falando aqui de Rebeca Carvalho de Nicole Oliveira de Flor de Lis e de Camila Dantas que são mulheres com mais de 35 anos superaram portanto sobreviveram uma estimativa de vida para pessoas trans no Brasil de 35 anos e atualmente abaixo para 30 só para a gente ter noção da nossa expectativa de vida nesse Brasil é e as histórias delas são muito importantes porque elas são ativistas sabe é especificamente Flor de Lis tem 60 anos né e ela conheceu em diálogo com ela ela conheceu essas minhas colaboradoras essas pessoas que eu trabalhei que eu conheci na graduação então a gente está falando de alguém que viveu durante a ditadura civil militar e viu muita coisa e isso está incorporada no meu na minha dissertação né essas essas memórias né trabalhei estou trabalhando com memórias história oral né pensando aí os aspectos a partir dos estudos decoloniais já que três colaboradoras minhas são negras e uma é branca né mas também pensando os outros as outras variáveis identitárias que estão presentes né perdão que estão presentes nas carnes e nas subjetividades dessas minhas colaboradoras então historicizar não somente o ativismo mas como também é algo importante no meu trabalho já que é o meu terceiro capítulo mas eu pensando também como é que essas mulheres elas se constroem enquanto sujeitos políticos e sociais sabe é tanto que é uma das coisas que eu trago na dissertação é como é que ela se constrói como é que o nome que é escolhido ou é dado por um grupo de travestis transexuais ele tem um impacto subjetivo e histórico na vida dessas mulheres a gente ou nós escolhemos nossos nomes ou alguém dá os nossos nomes antigamente davam é importante a gente colocar isso antigamente muitas mulheres trans e travestis hoje como se reconhece com mais de 40 anos foram dados os nomes dentro desse campo do trabalho sexual que algo que infelizmente ainda é um meio de sobrevivência principal meio de sobrevivência da nossa comunidade eu estou falando especificamente de mulheres trans e travestis e como é esse nome tem um impacto muito grande em toda a sua história de vida porque é como se reconhece e como se apresenta na sociedade e isso eu trouxe para o meu trabalho juntamente para pensar os mundos do trabalho também que já é a parte do meu segundo capítulo não pensando como é que elas estão ali relacionadas dentro do trabalho não somente o trabalho sexual mas outros campos de trabalho inclusive o trabalho estético mas pensar a partir das suas memórias e das suas lembranças como é que elas entendem esses mundos do trabalho quais as suas reflexões sobre esses campos de trabalho que tem relação muito relação mobiliza outros campos de trabalho outras atividades na cidade inclusive próximo às indústrias que elas trabalham pensando justamente essas estratégias de ganho então eu trago essa importância do meu trabalho e como elas a partir disso vão pensar mobilizações de ativismo vão pensar articulações já que pelos seus relatos pelas suas narrativas elas dizem nós não somos representadas nós não temos representatividade dentro desses movimentos LGBT que estão aí a gente precisa isso é uma fala que elas estão lembrando uma fala que ocorreu em 2017 que foi o ano de fundação da Sotran a gente precisa se mobilizar a gente precisa construir uma associação nossa que lute não somente por nós mas pelo direito da comunidade trans amazonense e é em 2017 que é criada a Sotran e a Sotran hoje tem um papel fundamental nessa cidade a Sotran e a participação ativa dessas colaboradoras enquanto ativistas trans estão relacionados com o transfeminismo pensando as diversas mulheridades que existem dentro da comunidade trans amazonense e como essas outras transgeneridades e outras mulheridades se articulam para a gente pensar a pluralidade e a diferença dentro da Sotran eu acredito que é isso eu gostaria de estar falando mais mas o tempo não permite eu só tenho que agradecer o convite da Cláudia da Andréa do GT e da Ampu Nacional enquanto vice-coordenadora do GT de gênero aqui do Amazonas junto com a professora Kátia a Bárbara e a Fernanda os nossos agradecimentos e muitas felicidades obrigada obrigada Michelle eu estou rindo porque a Michelle fala muito eu avisei para ela são só 10 minutos a Michelle esteve com a gente no Segundas Feministas ela coordenou o podcast junto com a Andréa no mês de janeiro todos os podcasts do mês de janeiro é sobre mulheres trans então convido a todas e todos para ouvir os podcasts que estão sensacionais agora então a gente vai ouvir nossa colega Patrícia Lessa professora da Universidade Estadual de Maringá foi minha colega de doutorado a Patrícia e tem um dos trabalhos pioneiros sobre a história dos feminismos lésbicos lesbianos né Patrícia aqui no Brasil Boa noite a todas quero primeiramente parabenizar a ANPU nacional parabenizar o GT gênero da ANPU as colegas que estão aí presentes e que fizeram falas tão bonitas tão importantes não é? a fala da Michele de certa forma contemplou parcialmente o que eu vim aqui falar que é sobre questão do feminismo lesbiano não é? fico muito feliz de participar aqui com a minha colega Cláudia Maia que estudou comigo lá na UNB né? e eu vou também fazer como algumas pessoas que eu pude tive aula hoje até tarde mas depois da aula já corri pra cá pra assistir as falas muito boas não é? e percebi que algumas pessoas também optaram por isso começar por a sua territória não é? eu quero dizer que a minha reentrada na história foi bem peculiar não é? eu comecei lá na cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul na educação física a me interessar pela história como educadora física e como participante de alguns esportes ditos masculinos sobretudo futebol as lutas não é? eu comecei a perceber e me interessar muito eu já tinha leituras feministas desde o período escolar já me interessava já lia não é? e percebi assim que havia um clichê muito grande com relação às lésbicas no esporte não é? e nesse momento não é? do curso de educação física que eu comecei a primeiro envolvimento com pesquisa eu comecei a pensar na possibilidade de estudar como começa a criação de uma identidade lesbiana aqui no Brasil é vocês terem ideia eu fiz ali ingressei em 1989 não é? no início dos anos 90 eu estava já concluindo minha primeira graduação em educação física não é? e foi naquele contexto que eu comecei a esboçar o projeto que iria muitos anos ainda para desenvolver que foi só no doutorado que eu desenvolvi antes disso ingressei aqui onde eu trabalho ainda hoje que é a Universidade Estadual de Maringá trabalhei desde o início com a perspectiva da epistemologia feminista com a qual eu trabalho até hoje não é? nas minhas pesquisas e fui para um mestrado na Unicamp estudar filosofia da educação então passou todo esse tempo até que em 2001 eu fui em um encontro nacional da rede e eu tenho falado um pouco disso porque é algo que eu acho que ainda está ainda é pouco conhecido mas é algo muito importante na história feminista do nosso país sobretudo na história acadêmica na construção aí de uma rede de estudos feministas que tinha aí alguns nomes como por exemplo a Tânia Naval Suen que eu encontrei nesse momento não é? da minha trajetória acadêmica aí já como professora universitária né? E também Raquel Soyer Margarete Rago Diva do Couto Muniz muitas outras mulheres tem um artigo muito bom que fala de 10 anos desse encontro que é que está na revista estudos feministas escrito pela Miriam Gross que conta um período desse grupo não é? E eu acredito que ele deva ser mais explorado porque trouxe muitas coisas naquele contexto não é? Muitas pesquisas e foi nesse nesse encontro lá na Universidade Federal Fluminense em 2001 que eu encontrei a minha orientadora que eu digo é agora então que eu vou conseguir fazer essa pesquisa encontrei a Tânia Naval que já tinha lançado um livro que era o que é lesbenismo coleção primeiros passos e eu estava com esse livro em mãos naquela naquele momento ainda não havia esses os anais de evento em site então a gente ficava sabendo era uma surpresa ficava sabendo quem estava lá no dia do encontro quando começava tudo então pra mim foi um assim um momento muito importante não é? porque já no ano seguinte eu comecei a me preparar não é? em 2013 ingressei na UNB então no curso de história doutorado em história e pra mim era uma coisa totalmente nova eu vinha como eu falei pra vocês lá da educação física e aí foi um momento muito interessante eu comecei a estudar então a teoria lesbiana e percebendo o quanto existe uma trajetória muito longa então estudei dois marcos para o movimento lesbiano no Brasil que foram então o surgimento do GALF o grupo de ação lesbiana feminista ali de São Paulo que começou através de uma dissidência do grupo Somos em 1979 e em 1981 elas criaram um boletim o boletim Chama com Chama é um boletim muito importante como um marco de identidade lesbiana no país a construção desse movimento junto com isso comitante é um tempo depois então começou o cenário o seminário nacional de lesbianas não é e aí a gente tinha toda uma teorização que já vinha sendo proposta através dos escritos sobretudo de Monique Vittig Adriane Rich e outras teóricas intelectuais que escreviam e que pensavam então e aí tem uma frase da Monique Vittig que é muito interessante não é não se a lésbica não é uma mulher e isso chama muita atenção porque ela com essa palavra com essa frase ela quer então colocar as lesbianas aí num outro local não é e engendra aí a relação de que não não participamos de um de um local então da heterossexualidade não é e é nesse sentido aí então que se constrói toda uma uma teorização lesbiana não é é muito interessante que esse momento de construção não é lá no doutorado eu voltei a entrar em contrato com a minha área não é já estou concluindo aqui e voltei a estudar as mulheres no esporte partindo então de uma perspectiva feminista lesbo-feminista não é e aqui só para encerrando não é marcar duas questões não é que a a a Marielle então está fazendo aí três anos no dia 14 de março do assassinato dela precisamos continuar questionando quem mandou matar a Marielle embora já existam evidências não é desse crime ela foi uma pessoa importantíssima para a identidade lesbiana no país a identidade política não só das lesbianas mas a participação política das mulheres e dizer finalmente que esse ano começou e está aí em funcionamento o arquivo lésbico brasileiro tem disponível nas redes sociais tá então novamente agradeço a Ampu o GT gênero da Ampu hoje há dois anos atrás fiz a minha graduação minha segunda licenciatura em história agora também tenho não é essa essa formação aí que me fez tão foi tão importante até para mim me voltar para o meu curso de educação física então eu integrei essas duas áreas de uma forma muito interessante então é isso muito obrigada pela oportunidade parabéns novamente por esse belíssimo trabalho no dia de hoje um abraço a todos muito obrigada Patrícia pela sua participação muito prazer em conhecer eu acho ótimo que o Néstor venho dizendo esses momentos são exatamente para que a gente some lutas e aí eu quero passar a fala para Flávia Flávia Pereira Machado que é mãe professora feminista está fazendo um doutorado na UFG e tem um trabalho voltado para pensar a questão das trabalhadoras rurais então Flávia passo para você a fala grata pela sua presença fico muito feliz de conhecê-la também obrigada Andréia o prazer é todo meu estou me sentindo muito honrada boa noite a todos participar de uma mesa com falas maravilhosas para habilitar Ampu GT Nacional de Gênero agradecer imensamente a professora Eliane Martins que me indicou que foi a intermediadora aqui entre o GT e o convite da professora Cláudia Maia e a minha orientadora professora Ana Carolina pelo grande apoio apesar de um momento tão complicado a descrita da peça ela permitiu digamos assim e eu quero saudar todas essas mulheres que vieram muitas estavam aqui presentes nessa mesa maravilhosa que abriu o caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo uma discussão extremamente importante marcada pelas nossas trajetórias de pesquisa e de ocupação desses espaços que ainda hoje nós somos constantemente questionadas nos espaços onde atuamos um espaço conquistado com duras lutas e também quero saudar todas as mulheres da minha vida minha mãe minha avó tias primas amigas que estão aí me assistindo professoras que foram compondo essa pessoa que sou hoje também a Andréia já me apresentou sou filha da Bernadette mãe da Verônica sou companheira feminista e professora e não sou uma mulher sem terra pesquiso hoje as narrativas de mulheres sem terra suas trajetividades e essas narrativas e aproximações no seu cotidiano com os feminismos porém não falo a partir de uma experiência apesar de uma militância de um ativismo junto aos movimentos sociais que já vem de mais de 10 anos e foi a partir desse ativismo que eu me encontro com essas mulheres e agradecer a amiga Keyla companheira de puta que está me assistindo quem me trouxe para todo esse debate convidando lá em 2017 o encontro de um coletivo de mulheres sem terra naquele momento eu ainda o interregno do mestrado para atuação profissional professora no Instituto Federal ainda estava ainda em crise em o que pensar pesquisar e ela me trouxe de presente essas mulheres que me fizeram apaixonar pelo tema eu já tinha algumas leituras sobre a história das mulheres feminismo mas nada tão aprofundado e naquele momento eu me senti extremamente instigada de falar com essas mulheres de escrever essas histórias e aí eu quero começar refletindo sobre essas mulheres e peço licença a vocês eu sei que o tempo é curto mas lendo um trecho de uma entrevista com uma mulher sem terra acampada uma mulher negra de 62 anos eu acho que não tem diferença nenhuma igual fazia tudo igual a homem toda vida eu trabalhei de arrancar toco catar a raiz apanhar algodão de cortar arroz arrancar feijão tudo isso eu fazia o que o homem fazia nós tinha que fazer também não tinha filho homem era duas meninas mulher e tinha que ajudar meu padraço e assim foi ganhando a vida sim então esse relato da dona Delaides foi coletado um pouco antes da pandemia em 2020 ele nos possibilita pensar sobre essa invisibilidade dessas mulheres trabalhadoras rurais elas são invisíveis enquanto força de trabalho grande parte como a própria dona Delaides identificou o seu trabalho é visto como ajuda então é secundarizado frente ao trabalho dos homens por outro lado também essas mulheres elas foram apagadas na história do campesinato dos movimentos sociais e na história das mulheres e também elas foram entre aspas esquecidas nos discursos feministas hegemônicos pois elas já se faziam presentes no mundo do trabalho mas grande parte dos direitos alcançados pelas mulheres brancas abastadas letradas não chegou a essas mulheres das águas das florestas e do campo assim também como o reconhecimento de suas existências dos seus direitos do acesso à educação entre tantas outras conquistas então esse relato também nos permite desconstruir o mito que há muito já vem sendo derrubado nas epistemologias feministas mas principalmente em retomar nessa data no 8 de março que é o da fragilidade feminina da natureza frágil e sensível das mulheres determinada por nosso destino biológico a dona Delaides como tantas outras mulheres do campo das águas e das florestas que resistem em ambientes inóspitos distantes muitas vezes da proteção do Estado dos olhares da mídia que sofrem violências que são naturalizadas muitas vezes pela própria tradição pelas ruínas da colonialidade que ainda estruturam nossas relações sociais neste país e o que também sofrem a violência atravessada pelos conflitos agrários que são resolvidos por meio da ação policialista violenta e genocida não apenas do Estado mas também de toda uma força paramilitar que se estrutura em torno do latifúndio essas mulheres possuem jornadas exaustivas de trabalho na roça em casa no cuidado com os filhos na produção e na reprodução muitas vezes não são reconhecidas por isso então falar sobre essas mulheres tão distantes de mim é um desafio constante são mulheres que são atravessadas por essas múltiplas marcações intersecções de raça classe gênero e principalmente no caso das mulheres sem terra pelo desterramento então a minha pesquisa ela vem no sentido não de dar voz porque voz elas já têm e elas têm construído ao longo dessa trajetória as mulheres rurais como um todo a efevescência maior vem lá dos anos 70 e 80 mas nós temos ainda hoje muitas frentes de lutas que são ainda construídas no cotidiano por essas mulheres e que muitas vezes na própria produção historiográfica ou nas ciências sociais e humanas como um todo elas foram muitas vezes subsumidas no interior das famílias camponês no estudo da família nos movimentos sociais da mesma forma que como na história das mulheres muitas vezes aparecem as mulheres extraordinárias na história dessas mulheres rurais as mulheres trabalhadoras rurais elas também muitas vezes aparecem ou como apêndice do esposo do companheiro ou são apenas um nome em meio a tantas outras anônimas para citar uma grande referência que é a Margarida Alves que foi hoje nós temos uma grande marcha homenageando a Margarida Alves mas tantas outras mulheres como a Roseli Nunes que foi assassinada em 1987 nas primeiras populações do MST ali em si uma mulher trans militante do MST também foi vítima da transfobia no Brasil acampada sem terra ainda agora muito recentemente 2019 então as narrativas dessas mulheres são narrativas atravessadas pela dor pela pobreza pela miséria todas essas violências que esses corpos dessas mulheres sem terra e das trabalhadoras rurais como um todo mas também são narrativas de muito afeto de muita resistência de muita luta são mulheres principalmente as mulheres sem terra são elas que ocupam os espaços no acampamento elas estão à frente e hoje cada vez mais elas ocupam não apenas esses espaços da reprodução naquele debate bastante polêmico sobre a reprodução mas elas também ocupam espaços de liderança nesses movimentos constroem seus movimentos autônomos e essas histórias elas são histórias né que são marcadas não apenas pelo enfrentamento por políticas públicas por reconhecimento né mas também pela própria disibilidade né em termos de serem ouvidas pelos próprios companheiros o tempo é bastante curto deve resumir bastante mas são são mulheres né que vão hoje né é para usar um slogan do próprio MST né do gênero do coletivo de gênero do MST são mulheres em luta semeando a resistência então em memória de todas as mulheres que se foram na luta pela terra por essas mulheres que estão né à beira da estrada como a dona Belaís a avó uma senhora de 71 anos é acampada né na barraca de lona as margens de uma rodovia aqui no interior de Goiás né no centro né do latifúndio em Goiás né produção de soja são por essas mulheres que é importante que nesse momento né de grande reflexão a gente possa também visibilizar suas histórias ouvir suas vozes né então muito mais né a pesquisa como esse lugar de escuta né do que o meu lugar de falo né muito obrigada foi bastante rápido passei um minutinho desculpa é isso muito obrigada Flávia eu concordo com você eu acho que existe alguns setores que as mulheres atuam que acabam invisibilizando essas as mulheres quando elas atuam em trabalho até porque elas fazem realmente o mesmo trabalho que os homens fazem né nesse trabalho que a gente chama né trabalho rural e e choca o fato de que fala sobre isso né eu vou passar agora a palavra para a Dayane e da Lazane e ela vai falar sobre um espaço que eu penso que é o espaço revolucionário que é o espaço da sala de aula e quando se discute gênero em sala de aula eu penso que estamos discutindo mudanças que são fundamentais e eu e como eu acredito na educação eu acredito que a sala de aula é esse lugar revolucionário onde a equidade entre os gêneros pode se iniciar então passo para você Dayane da Lazen se apresente e nos apresente a sua pesquisa Boa noite a todos e todas eu tenho alunas me ouvindo também é um orgulho muito grande porque é o nosso objetivo né eu sou professora historiadora do interior do Rio Grande do Sul de uma cidade chamada Caxias do Sul sou filha de imigrante a mãe era camponesa saiu do campo da colônia que a gente chama aqui foi trabalhar em Caxias numa grande empresa que é uma metalúrgica que foi assim o grande motor que desenvolveu a Caxias Caxias é uma cidade industrial bastante destacada aqui no sul do país e eu acabei descobrindo entendendo o feminismo em 2016 quando eu entrei no mestrado até então eu não sabia que existia eu nunca tinha olhado para as questões de gênero para mim era a história da humanidade quando eu entrei no mestrado e graças a professora Eliana Rela e a minha orientadora Terciane elas me empurraram para tentar enxergar essas questões das relações de gênero então eu percebi o quanto a minha vida era estigmatizada por essas questões eu uma mulher branca já velha agora eu entrei para o doutorado já passando da idade meus colegas são todos mais jovens mas eu me sinto super bem no lugar que eu estou estou trabalhando com quatro intelectuais historiadoras que escreveram sobre a história das mulheres aqui vinculada ao trabalho na metalúrgica que a minha mãe trabalhou na metalúrgica inclusive e as questões de sala de aula na educação básica quase não se fala em gênero na minha realidade então o pouco que a gente consegue falar e fazer são planejamentos interdisciplinares que a gente consegue conversar com todos os componentes curriculares no entanto o sistema ele não propicia esses momentos que possamos nós professoras nos sentar e planejar a gente precisa preencher planilhas o objetivo é preencher planilhas e a gente não consegue a gente não tem esse espaço de planejamento mas semana passada fiz um eu e mais uma colega da linguística a gente fez uma uma formação de professores sobre as questões de gênero de gênero com atividades era uma oficina e eu fiquei muito feliz porque nós tivemos 104 inscritos professoras a maioria tinha homens também e o pessoal ficou muito sensibilizado e muito motivado a trabalhar essas questões de gênero eu já encaminho para o final da minha fala agradecendo todas que vieram antes de mim e agradecendo também as que virão porque elas virão elas virão porque somos inspiração somos luz e inspiração nesse horror que estamos vivendo muito obrigada acho que agora a gente já está caminhando a Daiane foi assim super rápida então não deu tempo nem de se organizar a gente vai então olhando uma das coisas e aí a Bruna Carvalho ela é graduando em História da Universidade Federal do Espírito Santo e ela conversa conosco além de sobre si não é ela vai falar exatamente sobre qual é a situação das estudantes universitárias e eu penso que ela acompanha a pesquisa da Lídia sobre essa violência acadêmica que todas nós passamos em todos os momentos em que estamos dentro da academia inclusive é impressionante porque quando a Ana a Ana não quando se falou hoje sobre que existe sempre uma desculpa para a violência que os homens perpetram contra as mulheres eu fiquei pensando na hora que a Lídia estava falando dentro da academia não existe essa desculpa dentro da academia o único lugar onde essa desculpa não pode ocorrer então eu acho que fazer pesquisas sobre a participar como as mulheres são violentadas dentro da academia mais do que sugerir eu acho que explica fundamentalmente porque é que as mulheres sofrem violência na nossa sociedade uma violência que absolutamente é escondida quando a gente pensa dentro da academia não existe nenhum bom motivo nenhuma razão e os homens lá absolutamente podem ser considerados ignorantes grosseiros desconhecedores inclusive dos direitos da cidadã da mulher enquanto cidadã então eu vou passar a fala para a Bruna e fico muito feliz Bruna de que você esteja aqui porque você é nossa continuidade antes da Bruna falar Andréia eu queria fazer um agradecimento público aqui a nossa colega Beatriz Nader que é coordenadora do GT do Espírito Santo que convidou a Bruna para fazer parte desse dia a gente queria muito que uma estudante de graduação viesse falar Bruna e você vai fazer esse fechamento não porque você é estudante de graduação mas porque você é a nossa continuidade né nós professoras que já estamos quase saindo no meu caso né espero sair um dia aposentado as estudantes de graduação é que dá continuidade a esse trabalho né que outras que vieram antes de nós começou antes de mais nada eu até me emociono um pouco né porque eu estou lidando com mulheres grandiosas né que são inspiração então eu fico me perguntando caramba eu vou dar continuidade né que responsabilidade né porque quem veio antes de mim fez muito bem então eu vou começar minha fala é uma boa noite a todas de antemão eu gostaria de parabenizar todas as mulheres né pelo dia internacional da mulher e agradecer um pouco pelo convite de participar desse evento que é tão importante meu nome né já falaram um pouco de mim mas eu sou a Bruna sou graduando da licenciatura em história na Universidade Federal do Espírito Santo atualmente eu estou envolvida em um projeto de iniciação científica sobre orientação da professora Maria Beatriz Nader no Laboratório de Estudo de Gênero e Poder e Violência o meu trabalho ele está relacionado à permanência da violência física conjugal no município de Vitória mas a convite da professora hoje eu vou falar um pouco sobre o assédio dentro da universidade bom a princípio é interessante escrever o assédio como sendo de uma maneira geral atos ou comportamentos de natureza ofensiva que na maioria das vezes tem o intuito de humilhar constranger ou intimidar que independente da forma como esse assédio se manifesta seja verbal moral psicológico ou sexual ela é uma atitude indesejada que pode vir a provocar grandes danos à saúde psicológica da pessoa agredida a Universidade Federal do Espírito Santo ela é um reflexo da nossa sociedade de muitas maneiras e não diferente frequentemente esse ambiente ele pode se tornar um ambiente extremamente machista e misógino e portanto é palco da violência do assédio contra a mulher a violência de gênero no ambiente universitário ela é multifacetada e na maioria das vezes a vítima ela é silenciada de maneira dos episódios perpetu principalmente pela existência do medo e a describilidade da denúncia do agressor que pode ser às vezes um colega ou até um professor da vítima é importante então entender o assédio como um problema social que ultrapassa os muros da universidade e afeta a vivência e o rendimento das mulheres que se inserem nesse meio acadêmico não são poucos os relatos de casos de assédio dentro dos campos da UFIS normalmente esses acontecimentos eles acontecem em meio às comemorações e festas universitárias mas também dentro da própria sala de aula nos corredores nos banheiros e existem duas grandes questões que favorecem para que esse assédio esteja encoberto e silenciado muitas vezes isso ocorre por coerção devido à autoridade do agressor enquanto que o agressor enquanto professor representa e a falta de preparo dos servidores da instituição no trato da denúncia de assédio a falta de uma ação efetiva contra esses casos vem contribuindo para a insegurança das vítimas em denunciar essa violência inclusive reincidindo os casos às vezes evasão na universidade problemas psicológicos e às vezes até exclusão de algumas mulheres em determinadas áreas que eu vi algumas pessoas apresentando aqui antes falando dessa questão talvez da engenharia acontece muito isso isso é uma realidade na universidade então falando agora especificamente sobre a série de professores os casos são bastante recorrentes e não ocorre só devido a uma já hierarquização de gênero socialmente construída na qual coloca a mulher em um nível inferior mas também por uma relação de poder que ela é formalizada dentro da universidade entre professor e aluno e que possibilita essa graçora uma infinidade de ferramentas para cometer o assédio como ameaça e prejudicar o histórico escolar por exemplo a reprovação a universidade ela passa de um ambiente que deveria ser de aprendizado de formação de indivíduos de questionamento de debate para um local de medo de apreensão evidentemente a maior incidência desses assédios ocorre durante os primeiros períodos do curso onde a vítima ela é mais frágil ela não compreende os limites do que pode ser aceitável ou não na relação entre aluno e aluna entre professor e aluna a vergonha e a culpabilização elas são frequentes impedem que a vítima faça uma análise crítica da situação a qual ela está submetida e nós podemos perceber então que o assédio na universidade ele é um assunto pouco debatido e pouco combatido isso é um reflexo do que geralmente ocorre em casos de assédio a mulher em qualquer ambiente e esse papel tem sido exercido por homens e mulheres que não enxergam a sua participação e a sua conivência com a permanência de um ambiente hostil nos últimos meses principalmente com o movimento Me Too por exemplo tem sido criados novos debates sobre os casos de assédio inclusive sobre o assédio ou as estudantes no ambiente acadêmico então é de extrema necessidade pensar em políticas de enfrentamento preparação de profissionais na universidade de maneira a reconhecer e erradicar esses acontecimentos a melhoria dos serviços de acolhimento à vítima é primordial para que se proponha uma mudança nos meios acadêmicos e que o ambiente universitário seja confortável de acolhimento e de permanência feminina é preciso tornar a questão do assédio não mais um assunto velado e oculto e precisamos promover o conhecimento e a discussão sobre o assédio de maneira por fim na impunidade que compromete a existência da mulher no mercado de trabalho e na luta pela sua liberdade por fim então eu gostaria de finalizar minha apresentação ressaltando que a luta da mulher ela é cotidiana é uma luta por direitos legais por direitos trabalhistas direitos da maternidade é uma luta por autonomia pela integridade do próprio corpo contra a discrimação e contra a violência hoje é um dia que nós nos questionamos e que nós concluímos que embora a gente tenha avançado em muitos aspectos existem ainda uma infinidade de outros motivos para a gente continuar trabalhando por um espaço em uma sociedade patriarcal e tão machista a universidade é um local onde esse debate ele precisa ser fomentado é um local que precisa ser solidário de acolhimento o ambiente acadêmico precisa ser um ambiente de luta com as mulheres né então eu agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo eu me coloco aberta para qualquer questionamento e mais uma vez obrigado às professoras e é um pulo pelo espaço que me foi concedido muito bom Bruna muito obrigada acho que a Bruna encerra aí viu Márcia com uma provocação para a Ampul para trazer esse tema né de forma mais contínua nas nossas discussões né quem sabe aí mais uma uma live só para discutir esse tema que é tão importante para nós mulheres e para as estudantes sobretudo é eu teria eu teria uma eu vou passar para você que eu já encerro a minha fala é eu teria uma fala também porque eu fiquei responsável por falar sobre violência contra as mulheres que é uma pesquisa que eu tenho me dedicado desde 2006 no entanto a gente já está com quase quatro horas de transmissão teremos outras oportunidades né para eu falar das minhas pesquisas e também é das minhas inquietações enquanto professora enquanto feminista então eu quero agradecer a todas as nossas convidadas que passaram por aqui hoje foram falas muito plurais muito diversas né como a gente viu foram vários sotaques colegas de todos os lugares e demonstra é a grandiosidade do nosso GT né a diversidade de temas e todos e todos os temas que tem implicação social porque a nossa área é isso né a Márcia gosta sempre de lembrar isso né Márcia a nossa área ela tem uma implicação social implicação prática direta porque a gente lida com esses fenômenos esses problemas do cotidiano esses problemas sociais quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam algumas desde o início algumas entraram saíram mas quero agradecer imensamente quero lembrar que já estão abertas as inscrições para o simpósio nacional de história que vai acontecer no mês de julho né o evento da Ampu o GT de gênero está com em torno de sete simpósios temáticos acho que serão duas mesas redondas que traz a nossa temática então o nosso GT no evento estará muito bem representado e também convidar as pessoas né a continuar a nos acompanhando acompanhando o que a nossa área de história das mulheres estudos de gênero estudos feministas tem aprontado no campo da história através dos segundas feministas e aí eu acho que vou passar para André se despedir Márcia e aí você finaliza né você é nossa presidenta você fecha aí o evento obrigada Bruna e obrigada a todas então eu gostaria então eu gostaria também de agradecer a Bruna ela representa exatamente o nosso futuro e ela falou muito bem acho que ela resumiu muito bem e deixou como marca né a necessidade de uma ação mais efetiva talvez nós mulheres precisemos construir um espaço onde as mulheres possam falar e se ajudar mutuamente para ver se finaliza essa violência dentro das universidades porque você tem razão Bruna coloque em xeque não só as nossas vidas coloque em xeque os futuros das mulheres o futuro profissional né e até coloque coloque a fim em algumas vidas algumas pessoas né como a Lídia inclusive relatou existem mulheres que não suportam e se suicidam então elas são suicidadas dentro da universidade e isso não se pode mais permitir bom eu gostaria de agradecer agradecer a Cláudia agradecer a Márcia agradecer a cada qual que esteve aqui conosco agradecer a quem nos acompanha até o momento né e nos convidou e nos escutou nas Segundas Feministas vamos lá conversando eu só gostaria de fechar agradecendo demais e principalmente a ideia de Cláudia e Andréia de terminar com a Bruna porque a gente precisa acreditar né que as coisas ainda vão melhorar muito porque elas estão tão ruins já foram bem piores e agradecer a todas as pessoas tiveram dispostas a falar sobre o seu tema e também a se expor acho que o GT de gênero talvez tenha também essa função né da exposição não só a mulher como objeto de reflexão mas como sujeito né para que a gente possa ter coragem de dizer claramente o que significa produzir conhecimento no Brasil onde você é mulher onde você passa por tantas dificuldades que envolve maternidades ou não maternidades opção pela solteirice como se fosse um problema louco para ler né a tese sobre a solteirona eu aprendi muito hoje adorei Bruna é assim se eu pudesse a gente ficava aqui escutando mais tempo né é um talvez a apresentação do vídeo maior que a Ampu já teve mas eu confesso que parece para mim que passou uma hora mas a gente tem que terminar e esperemos que a gente consiga se organizar né que o GT consiga com todo apoio possível da minha e da próxima gestão para que isso torne uma norma porque a luta é muito grande né Bruna e eu espero que quando ela tiver a meia idade ela possa dizer ah lá atrás as pessoas diziam que a gente ia chegar a algum lugar e olha que chegamos né então Bruna realmente exemplo daqui do nosso futuro tá bom obrigada boa noite para todas vocês foi excelente excelente